Boa noite a todos e a todas, estamos aqui iniciando mais um webinar, Diálogos Interinstitucionais, em pauta hoje o PL 10.888, barra 18, que altera a lei da improbidade, a lei de improbidade administrativa. E temos hoje, como só ia acontecer, um seleto grupo de expositores, começo anunciando a presença do ministro Mauro Luiz Campo Belmarques, ministro do Superior Tribunal de Justiça, também ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, de 1º de setembro de 2020 a 1º de setembro de 2022, e presidente da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa, instituída pela Câmara dos Deputados, em 22 de fevereiro de 2018. Ministro, uma honra recebê-lo aqui, nesse nosso espaço virtual, e agradeço desde logo o seu gentil retorno imediato ao nosso convite. Muito obrigada. Obrigada. Também recebemos hoje o deputado federal Roberto de Lucena, deputado federal de São Paulo pelo Podemos, e autor do projeto de lei em debate também nesta noite, a quem agradecemos também, com muito honrados, a sua presença, deputado. Realmente é muito importante para todos nós ouvi-lo. Da mesma forma, cumprimento e agradeço com muita satisfação a ter aqui conosco o deputado federal Carlos Zaratini, deputado federal de São Paulo pelo PT, que é o relator desse projeto de lei. Também agradeço muito o seu pronto retorno, a sua aceitação para este debate que se pretende democrático, plural e, evidentemente, sempre muito respeitoso. Agradeço também a presença do colega, amigo, doutor Manuel Vitor Serene Murrieta, presidente da CONAMP, a nossa Associação Nacional do Ministério Público, sempre presente em todas as mais importantes lutas institucionais do nosso Ministério Público. Apresentados aí os nossos palestrantes de hoje, eu passo a palavra ao nosso excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo. Muito obrigada, doutor Mário, também pela sua presença, que da mesma forma nos honra muito. Muito boa noite a todos e todas. Quero iniciar saudando os convidados da nossa entidade de classe, da nossa APMP. Saudar o ministro Mauro Luiz Campo Belmarques, já amigo de longa data. Muito bem-vindo mais uma vez aqui, ministro. Saudar o deputado Roberto de Lucena, deputado federal. Saudar o deputado Carlos Zaratini. Já tivemos oportunidade de outros debates, né, deputado? Sempre muito bom debater com vossa excelência, viu? Saudar o nosso querido presidente Burrieta, presidente da CONAMP, a Confederação das Associações de Ministério Público. Saudar a nossa turma da casa aqui, minha querida, meu querido presidente Paulo Penteado, companheiro aí de lutas e quantas lutas, né, presidente? O nosso Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Saudar essas mulheres fortes que estão conosco aqui hoje, capitaneadas pela nossa querida ex-corregedora-geral, nossa sempre corregedora-geral, doutora Tereza Cristina Maldonado-Exner, Evelize, nossa professora Evelize, professora Maria Cristina, a nossa vice-corregedora, doutora Liliana. Em nome de quem, cumprimento todos os demais, nosso diretor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Ficam, sintam-se todos abraçados, efetivamente, efusivamente cumprimentados para este encontro. O tema é importantíssimo, né, a lei SPL é um projeto que nos preocupa muito, é um projeto que o Ministério Público tem procurado debater, temos uma campanha para abrirmos a possibilidade de debate, de sugestões e de aprimoramento. O Ministério Público entende necessário o aprimoramento da legislação, o Ministério Público de São Paulo, contudo, tem uma larguíssima experiência para levar ao deputado Carlos Zaratini, ao deputado Roberto de Lucena. É muito importante que os parlamentares tenham conhecimento dos resultados, tenham conhecimento do que se faz no maior Ministério Público do Brasil, quantas são as ações de improbidade, quantos são os inquéritos civis, quais são os resultados, porque o Brasil parece que tem um olhar muito restrito, né, quando se pensa em qualquer legislação, pensa-se na Lava Jato, pensa-se no Ministério Público Federal, pensa-se numa ação localizada que não representa o Ministério Público brasileiro, que não representa os resultados positivos da lei de improbidade, por exemplo, em todo o Brasil, como de resto aqui no Estado de São Paulo. O debate de hoje, eu tenho certeza, trará a oportunidade de avançarmos no debate a respeito dessa legislação. São pontos importantes, alguns deles nós concordamos, é preciso evoluir. O que nós não podemos é transformar, e permitam-me usar do nosso bordão, da nossa campanha, é transformar a lei da improbidade na lei da impunidade. Isso eu tenho certeza absoluta que ninguém quer, nem os nossos deputados, muito menos o nosso ministro Mauro Campo, eu tenho certeza que nós podemos avançar, e através do diálogo, e o bom é que temos aqui deputados, deputado Carlos Zaratini, deputado Roberto de Lucena, são parlamentares que se forjaram no diálogo, se forjaram no diálogo com a base, se forjaram, ouvindo, dialogando e construindo. Então, eu tenho certeza absoluta que este evento nos ajudará a encontrar os melhores caminhos e as melhores diretrizes, para que a gente possa produzir uma legislação que atenda às necessidades deste imenso Brasil, que atenda às necessidades de se combater efetivamente a corrupção, de um modo firme, para que a gente possa avançar e para que a gente possa efetivamente alcançar aquilo que todos nós desejamos, que é o Estado democrático de direito, a igualdade absoluta entre todos. Não estamos aqui para ouvir Mário Sarrubo, queremos ouvir os nossos debatedores, as nossas professoras aí, então devolvo a palavra para a nossa querida amiga doutora Tereza Cristina Hexner. Muito obrigada, doutor Mário, é sempre uma alegria tê-lo aqui ao nosso lado. Passo na sequência a palavra para a nossa vice-corregedora, a doutora Liliana Mercadante Mortari. Por favor, doutora Liliana, também uma alegria tê-lo aqui, amiga de toda uma vida. Obrigada. Boa noite, uma enorme satisfação estar na companhia das senhoras e dos senhores nesta noite. Eu quero informalmente saudar os integrantes da mesa, os nossos anfitriões, doutor Mário Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo, e doutor Paulo Penteado, ilustre presidente da nossa Associação Paulista do Ministério Público. Cumprimento com muita alegria a nossa mediadora, doutora Tereza Cristina Maldonado Catucho Hexner, procuradora de Justiça, e o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da nossa Escola Superior. Hoje temos a honra de se receber o ministro querido Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, e ainda contar com os ilustres deputados federais Roberto de Lucena e Carlos Aratini, oriundos ambos do nosso estado de São Paulo. Ainda, doutor Manuel Morrieta, presidente da Conamp, é uma honra tê-los conosco. Senhor ministro, senhores deputados, é com grande alegria que os recebemos na data de hoje na nossa casa, o Ministério Público de São Paulo, para trocarmos ideias acerca do PL 10.887 de 2018, que altera a lei de improbidade administrativa. Estamos todos, com certeza, buscando acertar, seja na nossa atividade prática, seja na construção das alterações legislativas. Sejam todos os senhores muito bem-vindos à nossa casa. Temos hoje uma mesa, novamente, extremamente qualificada, que conta também com nossos prezados, destinados debatedores, a quem saúdo doutora Evelize Pedroso Teixeira Prado Vieira, doutora Maria Cristina Viegas, doutora Maria Cristina Barreira de Oliveira, doutor Renato Kim Barbosa e doutor Rafael de Oliveira Costa. todos especialistas no tema a ser debatido, na sua atividade prática, certamente com os nossos palestrantes, os nossos debatedores, sairemos todos aqui com muita, com muito conhecimento. Eu tenho certeza de que o diálogo, o avanço das ideias, muito contribuirá, contribuirá para a construção da nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Liliana, agradeço suas palavras e agora passo para, vamos ouvir o nosso excelentíssimo, querido amigo, presidente da nossa associação de classe, doutor Paulo Penteado, estou confundindo os nomes, desculpa, Paulo Penteado. A quem agradeço aqui, quero agradecer, viu Paulo, todo o apoio que você vem dando para que esses eventos possam ser realizados. Faço então este agradecimento de público, tenha a palavra. Muito obrigado, doutora Tereza, boa noite a todos e todas. Como disseram o doutor Mário Sarruba e doutora Liliana, estamos aqui para ouvir os nossos palestrantes. Eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso pessoal da casa, o meu procurador-geral, tenho falado com o procurador-geral mais do que eu falo com os meus filhos nos últimos dias por questões institucionais. Agradecer a sua prestigiosa presença, assim também como da nossa vice-corregedora, doutora Liliana, do nosso reitor, doutor Paulo Sérgio, dos nossos debatedores, doutora Evelize, doutora Cristina Viegas, doutora Maria Cristina Barreira de Oliveira, doutor Renato Kim Barbosa e doutor Rafael. Agradecer a essa dupla, doutora Tereza e doutor Rafael, que revolucionaram os webinários da nossa associação. E por fim, agradecer ao ministro Mauro Campbell, ao deputado Roberto de Lucena, ao deputado Carlos Zaratini, ao meu presidente Manuel Murrieta e o título desse evento diz tudo, Diálogos Interinstitucionais. Vamos rumar ao Brasil do futuro. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada, Paulo, e queremos também ouvir o nosso reitor, né, como disse o colega Paulo Penteado, né, o diretor da nossa prestigiosa Escola Superior do Ministério Público, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Está com a palavra, doutor Paulo. Boa noite a todas e a todos. Perdão informalmente cumprimentar o nosso presidente da associação, presidente da CUNAMP, nosso procurador-geral de justiça, ministro Mauro Campbell, os nossos deputados, a doutora Tereza, doutora Liliane, a doutora Maria Cristina, Evelize e Maria Cristina, que organizam esses debates, que tem sido um sucesso, e todos os colegas promotores e promotoras de justiça que nos assistem. Perdão informalidade tendo em vista o adentado da hora, mas apenas para dizer, como diretor da nossa Escola Superior do Ministério Público, de uma experiência muito rica, que ao lado da Procuradoria-Geral de Justiça, nós temos realizado já de há muito tempo, é que em todos os debates institucionais do Ministério Público, como o doutor Mário Sarrubo falou, nós conversamos não só entre nós mesmos, nós temos conversado principalmente com a sociedade, e cumprimentar o ministro, cumprimentar os deputados por esse gesto de estar aqui no Ministério Público dispostos a ouvir, tendo em vista que os senhores mais do que nós, ou como nós, sabem, que toda a nossa discussão aqui depende também do que a sociedade quer, e esse é um daqueles projetos que, sem dúvida alguma, nós vamos aperfeiçoando, vamos trazendo alguns aspectos que podem ser positivos ou negativos para a própria sociedade, e é isso que faz esse evento se tornar um evento muito produtivo. Fica aqui um abraço e um desejo de boas falas, boas palestras de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Sérgio. Como todos já disseram aqui, estamos ansiosos por ouvir. Então, vamos iniciar aí agora, passando então a palavra ao excelentíssimo ministro Mauro Campo Pão Marques, para a sua explanação. Muito boa noite a todos e a todas, uma satisfação renovada estar no Ministério Público do Estado de São Paulo e também na nossa Associação Paulista do Ministério Público de São Paulo. A instituição é essa que, com quem permaneço tendo laços longevos, muitos queridos amigos, dentre eles aqui, alguns aqui na tela, eu saúdo mais uma vez, então, o eminente Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrub, meu querido amigo, doutor Paulo Penteado, outro colega de MP de São Paulo, que preside a nossa associação, doutora Tereza Exner, que, Maldonado Exner, que me honrou com esse convite, peço desculpas, pedi desculpas à sua excelência, pela demora até na resposta, mas não poderia deixar de atender o pedido de vossa excelência. Como disse o querido Mário Sarrubo, nossa sempre, para o Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo, prazer imenso em revê-la aqui. Minha saudação também ao eminente diretor da Escola Superior do MP de São Paulo, doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, aos caríssimos e eminentes deputados Roberto de Lucena e Carlos Zaratini, muito prazer, mais uma vez, conversar com os senhores aqui sobre tão caro tema para a sociedade brasileira. Meu caríssimo amigo, irmão de longa data, Manuel Murrieta, presidente da nossa CONAMP, e doutora Liliana Mortari, uma satisfação em conhecê-la aqui, ainda que pelo vídeo, desejo à vossa excelência êxito na Corregedoria de São Paulo aí, que vossa excelência também atua brilhantemente, com certeza. Uma saudação especialíssima aos professores debatedores, doutora Evelize Guerreira, doutora Maria Cristina Viegas, doutora Maria Cristina Barreira de Oliveira, também aos professores Renato Barbosa e Rafael Costa. Enfim, minhas senhoras e senhores, como já foi dito aqui preambularmente pelos oradores que me antecederam, esse seguramente é um tema de cabal importância para a sociedade brasileira. Foi assim que aceitei esse desafio de reunir um grupo de juristas e presidir esse grupo de juristas, e não desfeito o grupo até hoje, trabalhamos adidos ao eminente deputado Roberto Costa, Roberto de Lucena, melhor dizendo, e ao deputado Zaratini, para que nós continuemos nesses diálogos interinstitucionais em relação ao PL 10887. Como disse o professor Mário Paulo Sérgio de Oliveira Costa aqui, ou seja, esse é um projeto de lei que, sem dúvida alguma, é muito caro para a sociedade como um todo. Basta nós, se nós quantificarmos, e mais ainda, qualificarmos os números, não só do MP brasileiro, mas do judiciário como um todo, a partir de números do próprio CNJ, em matéria de ações de improbidade administrativa, nós vamos nos deparar, sem dúvida alguma, com um progresso inestimável para a gestão pública brasileira, em que eu sempre, nos diálogos que tenho com colegas da área do direito, sempre demonstro o quanto, a partir, a partir da vigência da 8.429, a gestão pública brasileira começa a tomar um rumo mais adequado, e com certeza não foi outra ideia do então presidente da casa, Rodrigo Maia, ao me propor essa tarefa de reunir os juristas, debater, e como disse aqui a professora Tereza e o professor Paulo, sem dúvida alguma, nós não nos encastelamos, nós abrimos as portas da comissão, fizemos audiências públicas, tanto na Câmara quanto no STJ, com as entidades classistas, enfim, e deixamos sempre aberto um canal à sociedade, para que fossem trazidas as chegas ao texto, ao texto do projeto, que foi finalmente entregue à Câmara, e competentemente conduzido com a apresentação do deputado Roberto de Lucena. de forma que a comissão, enfim, ela traçou três nortes a seguir, desde o início, ou seja, incorporar o projeto de reforma da LIA, a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, principalmente a do Superior Tribunal de Justiça, obviamente, compatibilizar a LIA com outras normas processuais e materiais atuais, especialmente o Código de Processo Civil de 2015, a Lei Anticorrupção, a Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, alterada, que foi com a 13.655 de 2018, dentre outras, e introduzir também na legislação propostas de novos institutos modernos na área jurídica, que previnam e combatam atos ímprobos em consonância com as leis vigentes em nosso país. Entre as várias ideias, portanto, de aprimoramento da LIA, nós pretendemos destacar alguns pontos relevantes previstos no texto original do PL e na proposta constante do atual relatório apresentado recentemente, por sua excelência, o deputado Carlos Zaratini, a quem publicamente faço questão de registrar aqui a absoluta alianesa e absoluta correção no trato, sobretudo com as nossas divergências pontuais, colocadas por sua excelência e por mim, tudo tratado às claras e efetivamente deixando muito bem definidos os campos de atuação fiel, que são os princípios não só que trago de berço e que atua a vida inteira como membro do Ministério Público e há quase 14 anos na magistratura, mas respeitando exatamente o que os juristas integrantes da comissão que presidi entenderam por apresentar à Casa Legislativa, à douta Câmara Federal. O primeiro ponto, sem dúvida alguma, é de respeito ao elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade administrativa. No PL, o primeiro do 18, ficou assim lavrado a ilegalidade sem a presença de elemento subjetivo que a qualifique não configura ato de improbidade administrativa. Apenas para focalizar o debate, eu quero rememorar aqui que no substitutivo apresentado pelo eminente deputado Zaratini, a alteração ficou assim lançada, lavrada. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Para o segundo, consideram-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. O que na comissão nós procuramos fazer foi que a estrutura, então, dos tipos, dos atos de improbidade administrativa previstos na LIA, atual, na 8.429, essa estrutura foi mantida no anteprojeto, especificamente os atos que importam enriquecimento ilícito, 9, causem prejuízo horário, 10 e atentem contra os princípios da administração pública. A manutenção do artigo 10A como tipo autônomo da LIA, introduzido pela Lei Cumprimentar 157 de 2016, foi considerada desnecessária, sendo proposta a sua revogação e a incorporação do seu conteúdo ao inciso 21 do artigo 10 do projeto de lei apresentado. A comissão, portanto, também optou por manter a técnica normativa prevista na lei vigente em relação aos atos ímprobos, por meio de tipos abertos e o rol exemplificativo de condutas configuradoras de improbidade administrativa. A modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, lesiva ao horário, previsto no artigo 10, na redação atual da LIA, foi suprimida na proposta de reforma. Tal opção partiu da premissa, conforme expusemos na exposição de motivos do projeto, em que nós lá colocamos que dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, bem como explicitou que, evidentemente, tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícitos administrativos que se submetam às sanções daquela natureza e, acaso haja danos ao horário, às consequências da lei civil quanto ao ressarcimento. Em síntese, os ilícitos culposos praticados por agentes públicos e políticos devem ser apurados e punidos, sim, mas não na esfera do 8.429, a qual deve ser aplicada apenas aos atos ímprobos dolosos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação que nem todo ato ilícito configura em regra improbidade administrativa, pois também é exigido a tipificação e a qualificação da conduta pela presença do elemento subjetivo do ato praticado pelo agente. O anteprojeto incorporou a premissa ao estabelecer que a mera ilegalidade, sem a presença do elemento volitivo que a qualifique, não configura ato de improbidade administrativa sob pena de restabilidade objetiva. Nesse ponto específico, destaco a proposta contida no projeto substitutivo, ao estabelecer em seu artigo 1º para 1º, que consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 da lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais e, logo na sequência, para o 2º, de lá, repito, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados nos artigos 9, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Em outras palavras, a proposta contida no projeto substitutivo propõe que todos os atos de improbidade previstos na lei de improbidade administrativa exijam para a sua configuração não mais o dolo genérico, mas o dolo específico. Tal proposta significa uma profunda mudança no âmbito da lei de improbidade administrativa. O tema, eu entendo, seja muito complexo, mas exige especial atenção dos operadores do direito, principalmente aos senhores membros do Ministério Público, pois exigir a apresentação de provas necessárias à demonstração de que o agente público político, bem como o particular, agiu por meio de vontade livre e consciente para alcançar o resultado ilícito previsto em qualquer um dos tipos que caracterizam improbidade administrativa, com devido respeito ao entendimento contrário, irá, à primeira vista, inviabilizar qualquer tipo de condenação pela 8.429. Essa dificuldade eu encontro em relação ao dolo específico, que agora é vindicado pelo substitutivo. Em tal contexto, entendo correta a jurisprudência construída e consolidada na nossa Corte durante quase 30 anos de vigência da norma sancionadora, no sentido de que, para a configuração do ato ímprio, exige a comprovação do dolo genérico. E, não obstante isso, faço aqui um brevíssimo comentário a mais, senhoras e senhores, no sentido de que o que a fala do ministro do STJ, que trabalha com as peias e as regras de ouro de um recurso especial e tem absoluta convicção de que a jurisdição brasileira é a jurisdição ordinária, é ela que vai instruir um processo, toda a ação toda será instruída em primeiro e segundo grau de jurisdição, e eu tenho muito respeito por isso, para que nós não subvertamos o sistema, eu entendo seja basilar que nós sejamos, nós, quando eu digo nós, digo aos senhores membros do Ministério Público, sejam efetivamente criteriosos e detalhistas na captura, na reunião de fatos e provas a ensejar a ação de improbidade administrativa. E isso, sem dúvida alguma, isso é uma carência que nós nos deparamos frequentemente no Superior Tribunal de Justiça. O anteprojeto estabeleceu que não configura ato em improboação ou omissão decorrente da interpretação razoável de lei, regulamento ou contrato, para o primeiro do artigo 11 do projeto de lei apresentado. Outra importante novidade na proposta de reforma foi a configuração do ato de improbidade administrativa previsto na atual redação do 11, praticado por agente público diretamente contra particular, como parágrafo 2º do artigo 11. A jurisprudência do STJ, embora não previsto originariamente na edição da lei 8.429, bem entendido configurarem, sim, atos de improbidade administrativa a prática de assédio moral, assédio sexual e tortura, por exemplo, cometidos por agentes públicos e políticos contra particulares por violação aos princípios da administração pública. Em sentido diverso, o projeto substitutivo não apresenta nenhuma previsão nesse sentido. Além disso, embora o atual artigo 11 seja suscetível de fundar as críticas em fase de sua amplitude, sem dúvida alguma, o tipo é muito, muito aberto realmente e nunca é inoportuno tornar a citar e trazer a balha que no início da vigência da lei esses três artigos funcionavam para o Ministério Público e para as procuradorias estaduais normalmente como os três artigos dos crimes contra a honra. Coloca no nove, no nono, porque se não for no dono não vai para o décimo, mas do onze não escapa. Ou seja, eu tenho isso em votos meus escritos em que o artigo 11 muitas das vezes nada mais foi senão repositório de frustradas investigações que não conseguiram o seu intento de provar a realidade dos fatos e efetivamente, ao fim e ao cabo, colocou-se no artigo 11 o que remanesceu, o resíduo que remanesceu como uma violação pura e genérica a configurar um ato de improbidade administrativa. Isso, sem dúvida alguma, não é admissível no Estado Democrático de Direito. Inúmeras irregularidades praticadas, portanto, contra a administração pública que configuram atos, sim, de improbidade administrativa em razão de sua gravidade, não estão enquadradas nos tipos previstos nos artigos 9 e 10, que é o antecedente o enriquecimento ilícito e o décimo lesão ao erário. Em tal cenário, reporto que a retirada ou manutenção ou alteração do 11 certamente é o tema mais debatido no âmbito da Câmara dos Deputados. Deputado Zaratini, com certeza, não pode mais ouvir um telefone chamado meu, que ele já vai de lá ver esse chato falar do artigo 11 novamente. É artigo 11 e prestão intercorrente, não é, Zaratini? Na primeira versão do relatório apresentado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o artigo 11 seria simplesmente suprimido como norma sancionadora. Após muito debate, o atual substitutivo, o artigo 11 retornou, entretanto, com mudanças pontuais mais, repito, porém, muito significativas. A primeira mudança está na retirada do termo notadamente do capítulo do artigo 11, a qual foi substituída pela expressão caracterizada por uma das seguintes condutas, ou seja, se fechou em absoluto aquelas condutas delineadas no artigo. Somente estará, portanto, configurado o referido ato de improbidade se o ato estiver enquadrado em algum dos incisos previstos na proposta substitutiva. Tal proposta precisa ser muito bem avaliada pelo doutor Congresso Nacional e pelos operadores de direito, pois a Lia sempre trabalhou com rolos exemplificativos, nunca com rolos exaustivamente expostos. Mas, repito, aí é uma situação do mal que se postergou ou que se protraiu ao longo do tempo em relação àquilo que eu falei da má utilização do artigo 11. Lembremos-nos que, sem falsa modéstia, nada gabotino, foi por uma intervenção em votos meus na segunda turma, por exemplo, que nós passamos a exigir, a exemplo do que já exigia a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o dolo genérico para a configuração do artigo 11. Quando cheguei no STJ, o artigo 11 permanecia naquela situação de, realmente, tábua de salvação da investigação que não se completou, não se concluiu ou que se frustrou. Não era aquilo. houve a dificuldade do Ministério Público em colocar no papel que a ação seria improcedente. Então, vamos colocar no 11 e que o STJ vai aplicar a súmula 7 e manter a condenação do grau ordinário. Isso foi modificado e estabeleceu, então, a necessidade e exigência do dolo genérico na configuração também do 11. Portanto, nos termos do, para o primeiro do 10, do 11, melhor dizendo, o substitutivo do deputado Zaratini ficou assim versando, nos termos do decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação do presente artigo quando, na conduta funcional do agente público, for comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. O referido decreto, portanto, representa a promulgação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia Nacional, Assembleia Geral da ONU e foi introduzido, então, no sistema jurídico brasileiro. Por fim, gostaria de expor uma importante proposta contida no parágrafo 4º do artigo 11, que estabelece o ajuizamento de ação de emprego administrativa com fundamento no presente artigo não é a via própria de controle de legalidade de políticas públicas, devendo a estabilidade de entes públicos e governamentais por violações a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, serem apuradas, processadas e julgadas nos termos da Lei 7.347 de 85. Novamente, temos um assunto complexo aqui e de fundamental importância relacionado ao controle de legalidade de políticas públicas. a propósito estabelece que tal controle só poderá ser feito através da Lei da Ação Civil Pública. E temos que fazer uma breve distinção. O debate sobre a efetiva possibilidade, viabilidade para implementar determinada política pública, muitas vezes, como todos aqui sabem, todos que estão na tela sabem e que nos assistem, envolve, muitas vezes, envolve litígios estruturais são debatidos em ações coletivas como a ACP diante das características e opções pessoais contidas no sistema de tutela coletiva. Outra questão absolutamente diversa é debater a configuração de ato de improbidade administrativa em razão de ato doloso em face da ausência de implementação de determinada política pública. Certamente, a questão é delicada e depende da análise de potenciais casos concretos para afastar no âmbito legal tal opção. Pode não configurar ou melhor, a melhor opção a meu sentir sobre a apuração de implementação de políticas públicas. Essa redução à lei da ação civil pública para mim pode ser prejudicial à sociedade. Falemos um pouco sobre as sanções decorrentes de ato ímprovo. Então, o capítulo relacionado às sanções previstas na 8429 apresentou significativas as proposições do projeto no 10887. O capítulo do artigo 12 do projeto de lei da comissão explicitou a questão de extrema importância para o combate aos atos de improbidade administrativa. O ressarcimento integral do dano patrimonial decorrente do ato ímprovo não configura propriamente uma sanção ampla de jurisprudência e pacífica da corte, mas apenas a consequência imediata e necessária da reparação de ato ímprovo. Assim, nos termos do parágrafo 5º do artigo 12, configurado o dano ao erário, o ressarcimento será sempre obrigatório e não poderá ser imposto de maneira isolada, ou seja, a condenação ao ressarcimento integral do dano será acumulada com o pedido de aplicação de uma ou mais sanções previstas na LIA nos termos da jurisprudência do STJ. A proposta do PL também admite o reconhecimento do dano moral coletivo decorrente de ato de improbidade administrativa, tema atualmente controvertido na justiça do próprio STJ. Em sentido diverso, o projeto substitutivo não apresenta nenhuma previsão nesse sentido. O parágrafo 1º do artigo 12 autoriza a conversão da pena de perda da função pública em cassação da aposentadoria, tema até o início de 2021, como todos têm conhecimento, ainda era controvertido entre a primeira e a segunda turma, em recente julgado a primeira sessão, pacificou o entendimento no sentido da impossibilidade de impor cassação de aposentadoria em ação de improbidade administrativa, pois a referida sanção, no entender da outra primeira sessão, não está prevista taxativamente na lei de improbidade e constitui matéria de legalidade estrita, sendo vedado o uso de interpretação extensiva em direito sancionador. O relator para o acordo foi sua excelência e o eminente ministro Bereto Gonçalves, julgado isso em fevereiro de 2021. O mesmo dispositivo também ressalva a possibilidade de utilização das contribuições previdenciárias já recolhidas ao regime próprio de previdência para eventual migração ao regime geral de previdência. Em sentido diverso, o projeto substitutivo não apresenta nenhuma previsão nesse sentido. A jurisprudência do STJ diverge sobre a interpretação dos limites da sanção de perda do cargo público, especificamente sobre qual cargo a referida sanção deve incidir para a condenação na ação de perda administrativa. Se seria o cargo ocupado ao momento da prática ou no momento da prática do ato de improbidade ou aquele que é ocupado pelo agente público no momento da sanção da aplicação da pena. O parágrafo segundo do PL propõe que a pena da perda do cargo público atinja todo e qualquer vínculo agente público e político para o poder público. que a questão foi pacificada pela primeira sessão no mesmo sentido contido no PL no embargo de divergência em recurso especial 1.701.967 de relatoria do ministro Cugel de Faria. Em sentido contrário ao do PL no substitutivo que se sugere que a sanção de perda da função pública na hipótese dos incisos 2 e 3 atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Em interpretação ao contrário do censo a abrangência da perda da função pública nos casos de atos de improbamento administrativo por enriquecimento ilícito espécie com maior potencial ofensivo à probidade administrativa a perda da função pública abarca todo e qualquer vínculo com o poder público de forma a extirpar dos quadros administrativos a pessoa que comete improbidade como forma de enriquecer-se conforme consta da justificativa lançada pelo deputado Zaratini. Certamente a pena de perda da função pública é uma das mais graves previstas na LIA e deve ser imposta em casos que justifiquem efetivamente sua aplicação sendo a hipótese de aplicação o prazo terceiro do artigo 12 prevê de maneira inovadora que a imposição da sanção de perda da função ao cargo público implicará a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de cinco anos sem prejuízo quando for o caso dos efeitos da suspensão dos direitos políticos em sentido diverso o projeto substitutivo até aqui não apresenta nenhuma previsão nesse sentido já o parágrafo quarto do artigo 12 do projeto que a comissão apresentou e que para nossa honra tem a subscrição do deputado Roberto Lucena autoriza a multa civil que a multa civil possa ser aumentada até o triplo caso o magistrado considere que em razão da situação econômica do réu o valor seja ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade administrativa o parágrafo segundo do PL do do substitutivo em relação ao artigo 12 também contém proposta no mesmo sentido o parágrafo sexto do artigo 12 propõe que a pena de proibição de contratação com o poder público pode devidamente justificar a ser limitada territorialmente o que incorpora entendimento do superior de nós sobre o tema em sentido inverso o parágrafo quarto do artigo 12 do substitutivo estabelece que em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a pena de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de problema administrativo devendo-se sempre observar os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social do empreendimento conforme disposto no artigo no parágrafo terceiro aliás o referido para o terceiro propõe uma interessante premissa na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades a distinção entre a aplicabilidade das sanções para as pessoas físicas dirigentes e pessoas jurídicas envolvidas em atos de improbidade administrativa são relevantes sob o ponto de vista da continuidade das atividades obviamente comerciais e eventual preservação de empregos entretanto não se pode ouvidar que a imposição de sanções às pessoas jurídicas a pessoa jurídica que pratica o ato atos lesivos da administração possui regulamentação específica no artigo 19 da lei 12.846 de 2013 a qual merece ser compatibilizada com a proposta apresentada agora na 8.429 o parágrafo 7 já por sua vez do artigo 12 do nosso do projeto apresentado pela comissão reconhece a possibilidade de atos ímprobos que gerem menor ofensa aos bens jurídicos alterados pela norma conforme exposto na justificativa do projeto existem por certo atos administrativos que são meramente irregulares jamais atos de improbidade administrativa com essa gala toda e entre aqueles ilícitos caracterizáveis como atos de improbidade existem os que não implicam relevante dano ao erário embora sejam atos que ofendam a moralidade e às vezes ao patrimônio administrativo e logo adiante conclui que possuem baixo poder ofensivo ou baixa relevância ou baixa significância mas são ontologicamente atos de improbidade administrativa em tais hipóteses além do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso a sanção se limitará a aplicação de multa civil o objetivo é buscar a proporcionalidade entre a gravidade do ato ímprobo e as sanções impostas permitindo ao julgador maior amplitude no julgamento da ação de improbidade administrativa conforme a gravidade do caso concreto as sanções de suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público deverão ser limitadas ao máximo de 20 anos nos casos que a somatória das sanções ultrapasse o referido parâmetro evitando penas desproporcionais para finalizar aponto uma novidade proposta no artigo oitavo do no parágrafo oitavo do artigo 12 do substitutivo do deputado Zaratini que propõe que as sanções previstas neste artigo só podem ser executadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória o que modifica muito o regime constante no atual artigo 20 da LIA relembrando a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória em outras palavras o substitutivo propõe que todas as sanções previstas na norma sancionadora somente podem ser impostas após o trânsito em julgado da sentença condenatória e não apenas a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos previstas atualmente na lei quanto a prescrição a discussão quanto a prescrição portanto na LIA sempre foi um tema sensível considerando a atual redação da norma sancionadora proporcionando significativas discussões teóricas e certa instabilidade jurisprudencial a proposta do anteprojeto ampliou o prazo prescricional do ato de improbidade administrativa para 10 anos contados a partir do fato por outro lado o artigo 23 do substitutivo apresenta a proposta com o seguinte teor a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes do dia em que cessou a permanência a comissão juristas apresentou a proposta de 10 anos contados a partir do fato tendo como base a situação hipotética de ato de improbidade administrativa praticado por agente político que exerça dois mandatos consecutivos um parêntese aqui para relembrar foi no recurso de São Paulo salvo engano e outros de Minas Gerais na mesma sentada que eu protagonizei a situação do desacor para contagem de prazo prescricional pós emenda emenda da reeleição então o nosso foco foi esse ou seja o que representaria oito anos acrescido por mais dois anos portanto dez para o ajustamento da ação já considerando atualmente influência política influência política do acusado em prejuízo das investigações e produção probatória a atual proposta reduz o prazo para oito que já configura um ganho diante da proposta anterior que previa o prazo profissional de cinco anos o que certamente seria um verdadeiro retrocesso na seara da improbidade administrativa eu cheguei a comentar com o deputado Zaratini à época que isso seria uma espécie de anistiaço na improbidade com o qual eu não poderia concordar mas a postura sempre republicana do deputado Zaratini avança agora para os oito anos a atual proposta portanto do substitutivo contida nos parágrafos primeiros segundo e terceiro apresenta proposta com prazo bem mais reduzido propondo a suspensão do prazo profissional nas hipóteses de inquérito civil por no máximo 180 dias corridos podendo ser prorrogado uma única vez recomeçando a correr após a sua conclusão ou caso não concluído o processo esgotado o prazo de suspensão a pretensão a condenação ao ressarcimento do dano ao erário e a perda de bens e valores de origem privada prescrevem em 20 anos a partir do fato isso está no PL para o segundo do 23 o projeto original também propôs ser imprescritível a pretensão de reaver bens e valores apropriados ilicitamente pelo poder público a proposta difere no parágrafo 8º do artigo 23 do substitutivo que assim está versado é imprescritível a pretensão de ressarcimento dos danos ao erário e de reaver bens e valores apropriados ilicitamente do poder público decorrente de atos dolosos dentro de providão administrativa o anteprojeto também estabeleceu que as alterações propostas nos prazos prescricionais somente seriam aplicadas aos fatos ocorridos após a eventual vigência no mesmo sentido veio o substitutivo por fim no tocante ao tema onde o projeto apresentou proposta no sentido de que o reconhecimento da prescrição da aplicação das sanções não impede o prosseguimento do processo para apuração eventual necessidade de ressarcimento ao erário ou a condenação a perda de bens e valores caso não previstas não prescritas tais prevenções tal previsão incorpora entendimento majoritário do superior tribunal de justiça em tais hipóteses como sabido o juiz deverá intimar o parquê do ministério público autor da ação para emendar a petição inicial a fim de adequar a pretensão com a reabertura do contraditório e as devidas anotações em cartório distribuidor a atual proposta também contém proposta similar no substitutivo estão nos palavras 10 e 11 do substitutivo olha nós teríamos mais pontos eu vou abordar aqui a situação da prescrição intercorrente que a atual proposta de reforma apresenta uma detalhada regulamentação da incidência da prescrição intercorrente da lei em problema administrativo isso foi fruto mais uma vez declino aqui do diálogo franco aberto honesto e republicano que tivemos com o relator eu em nome da comissão e o relator com sua assessoria deputado Zaratini em que eu dizia que a priori eu me oporia a instituição da prescrição intercorrente mas ela não foi trazida do nada ela foi trazida do direito penal e se de lá veio a indagação que se fazia em relação ao texto do substitutivo anterior era porque não trazer os marcos interruptivos dessa prescrição foi assim que houve esse delineamento do substitutivo mas eu não vou cansá-los aqui porque o deputado Zaratini vai fazer a sua sustentação sobre o que subscreveu importante disposição está prevista na proposta no parágrafo quinto do referido do artigo 23 ao estabelecer que interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no CAPT a proposta atual portanto também prevê que a suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade e que nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo extenem-se aos demais a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles por fim o parágrafo oitavo do 23 propõe que o juiz ou tribunal depois de ouvido o Ministério Público deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da prescrição sancionadora e decretá-la de imediato caso entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo quarto transcorra o prazo previsto no parágrafo quinto sora Tereza sora Exner eu quero com essas brevíssimas considerações suspender a minha fala a partir daqui e ficar para ouvir a aula dos demais expositores e ficar à disposição para os debates agradeço a paciência de todos nós é que agradecemos ministro a sua excelente a sua excelente exposição e também a sua generosidade em vir aqui compartilhar conosco todas essas reflexões que por aliarem conhecimento negável e profundo conhecimento teórico mas também experiência prática foram de fato extremamente enriquecedores muitíssimo obrigado e sem mais delongas passo então a palavra ao deputado Roberto de Lucena para suas considerações muito obrigada deputado está com a palavra boa noite eu tomo a liberdade de cumprimentar a todos boa noite a todos em nome da doutora Tereza Cristina Maldonado e também em nome do nosso preciosíssimo Mário uma satisfação estar aqui com vocês quero cumprimentar efusivamente o ministro Mário Camp que é sempre uma uma inspiração ouvi-lo é sempre uma aula magna poder ouvi-lo e cumprimentar o meu meu colega meu amigo e colega de parlamento deputado do Zaratini eu vou ser bastante breve na minha abordagem lembrando que da gênese desta proposta eu estive secretário de estado do turismo em São Paulo tive uma passagem tive uma passagem pelo executivo por dois anos estive secretário de estado no governo Alckmin passei por esta experiência sem trazer comigo qualquer processo qualquer ação de improbidade no entanto hoje é muito difícil a passagem de um gestor pela pela experiência de servir a coletividade através de uma função pública como ordenador de despesa uma função de gestão no executivo de forma que essa esse colaborador da coletividade esse apoiador da coletividade esse gestor não carregue consigo normalmente alguns processos algumas ações administrativas nós ouvimos a demanda de muitos prefeitos sobretudo em todo o Brasil que nas marchas de prefeitos vinha ao congresso nacional trazendo as suas observações trazendo as suas contribuições as suas considerações a respeito dessa situação pedindo que o parlamento se debruçasse sobre uma necessidade a necessidade de se atualizar a lei de improbidade não de flexibilizar mas de atualizar naturalmente uma legislação com 30 anos de aplicação com todas as transformações com todas as modificações que aconteceram na sociedade que aconteceram no próprio exercício da gestão pública precisa e merece ser atualizada merece ser alinhada com as novas ferramentas de gestão ferramentas de tecnologia os novos desafios os desafios dos tempos atuais por isso depois de participar de uma comissão que ouviu estes reclames dos gestores dos prefeitos de todo o Brasil nós encaminhamos esta demanda ao presidente Rodrigo Maia e ele então teve a iniciativa de provocar ao ministro Campbell e através dele um grupo de juristas especialistas e técnicos em relação à legislação em relação à gestão pública em relação ao tema da improbidade e este grupo se debruçou esse grupo de trabalho muito bem conduzido pelo ministro Campbell se debruçou sobre este tema e ofereceu quase oito meses depois ao Congresso Nacional ao Parlamento uma proposta uma minuta que representava as suas reflexões essas reflexões vinham vinham tomadas todas elas eivadas de absoluto cuidado para que nós não tivéssemos uma flexibilização nós não tivéssemos uma flexibilização não era o propósito objetivo mas de que nós tivéssemos uma atualização havia imbuído neste nesta proposta imbuída nesta proposta o desejo de distinguir-se então na nossa compreensão o joio do trigo aquilo que era ação movida pelo dolo impulsionada pelo dolo daquilo que é o erro administrativo daquilo que é a imperícia a imprudência e note-se que em nenhum momento o erro seja ele um erro formal seja imprudência seja imperícia ele deixou de ser devidamente cobrado do gestor do responsável daquele que o praticou no entanto tratou-se o erro tratou-se a ação onde não havia o dolo de maneira diferente da ação criminosa da ação evada do dolo com isso nós também avançamos amadurecemos numa proposta de dosimetria que compreendemos absolutamente justa e ao recebemos esta proposta que foi muito bem formatada e desenvolvida por essa comissão de juristas liderada pelo ministro Campbro nós nos debruçamos também com o nosso grupo de trabalho com a consultoria da câmara e apresentamos apresentamos em forma de projeto de lei nós subscrevemos as propostas que nos foram encaminhadas nós evidentemente diante da instalação da instalação da comissão especial e da apresentação do relatório do substitutivo do deputado Zaratini tivemos uma uma série de preocupações que foram aventadas e isso é um processo natural nós temos aí a felicidade de termos o deputado Zaratini como relator dessa proposta doutor Paulo Penteado porque Zaratini tem como uma de suas características ele é comigo membro da bancada paulista e nós estamos aqui juntos nestes 11 anos que eu estou no parlamento ele tem como uma das suas características exatamente ser afento ao diálogo ele é um democrata ele tem habilidade e capacidade de conectar as pessoas e conectar as ideias nós participamos de diversos debates com ele levando a ele não apenas aquilo que era nossa preocupação não era nossa preocupação exclusiva mas a preocupação de segmentos da sociedade de organizações de controle social preocupação preocupação que vinha que vinha também de juristas também do ministério público por exemplo em relação ao artigo 11 em relação a prescrição intercorrente levamos ao deputado Zaratini fizemos o debate com ele e o que temos visto de fato é que temos um amadurecimento em relação a proposta do substitutivo no parlamento a gente sabe como uma proposta ela inicia depois que o seu trâmite se desenvolve depois que o seu trâmite se dá se perde o controle da proposta do formato não se sabe como é que ela termina em relação ao deputado Zaratini nós temos a tranquilidade de saber vemos que ele está interessado em aperfeiçoar a proposta aperfeiçoar o projeto de lei que nós não teremos nesta proposta um cavalo de troia no substitutivo um cavalo de troia para impunidade para flexibilizar a lei da a lei de improbidade administrativa portanto eu quero aqui cumprimentar ao ministério público a associação do ministério público cumprimentar aos senhores que tem colaborado e contribuído para que nós possamos entregar ao plenário da câmara dos deputados uma boa proposta amadurecida com todas as reflexões feitas com todas as perspectivas analisadas de forma que este congresso nacional entregue à sociedade um documento que assegure as conquistas que nós já tivemos em relação ao combate à corrupção ao enfrentamento à improbidade administrativa e nós possamos continuar os avanços que temos dado até aqui sem retrocessos por isso eu depois de ouvir o ministro Campo e deu naturalmente não há necessidade que eu me aprofunde em pontos em teses em pontos técnicos do projeto não há necessidade em seguida eu penso que a fala mais importante será a fala do nosso relator deputado Zaratini eu quero cumprimentá-los mais uma vez doutora Tereza Cristina em seu nome e quero agradecer a oportunidade de poder participar deste bom debate muito obrigado nós é que agradecemos nós é que agradecemos deputado e o deputado trouxe aqui ao debate agregou um dado muito importante trazendo aí o relato das experiências vivenciadas pelos gestores públicos o que também evidentemente tem que ser observado mas sem perdermos de vista claro como também o deputado infantizou a necessidade de proteção da sociedade dos interesses sociais contra essa verdadeira patologia que é a corrupção então agradeço muito as suas palavras e passo então agora a palavra ao deputado federal Zaratini para sua exposição deputado mais uma vez muito obrigado pela presença se sinta absolutamente à vontade obrigado eu queria agradecer o convite para a gente participar desse evento queria cumprimentar aqui a doutora Tereza Cristina muito obrigado procuradora do Ministério Público de São Paulo doutor Mário Sarrubo com o qual estive já em debates e em outras audiências procurador-geral de justiça a doutora Liliane Mercadante Mortari vice-corregedora geral do Ministério Público de São Paulo senhor Paulo Penteado presidente da Associação Paulista do Ministério Público doutor Paulo Sérgio de Oliveira diretor da Escola Superior doutor Mauro Luiz Campigal ministro Mauro Luiz Campigal a quem eu tenho recorrido inúmeras vezes para debater os temas aqui nessa pauta que é tão importante e que foi esse coordenador desse grupo de trabalho que produziu um texto que avançou muito sobre a lei da improbidade queria cumprimentar também meu colega Roberto Lucena que também é um batalhador um companheiro que é muito solidário e que sempre teve um tratamento muito digno conosco então eu agradeço aí ao Roberto pelo seu trabalho e também cumprimentar o senhor Manuel Murrieta presidente da Conamp que também é essa importante entidade do nosso da representação do do Ministério Público olha eu queria dizer em primeiro lugar que foi muito correto em determinado momento em 2018 o presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia ao constituir uma comissão externa à Câmara com o objetivo de debater a lei de improbidade foi uma decisão correta acertada e bem feita e que produziu esse projeto que foi apresentado pelo deputado Roberto e essa necessidade de fazer essa comissão e promover essa discussão ela vem exatamente de uma situação em que muitos setores do funcionalismo administradores públicos prefeitos governadores parlamentares vem enfrentando uma situação muito difícil na gestão pública que é o fato de que praticamente todos os prefeitos do nosso país quase todos não completam o mandato sem ganhar um processo de improbidade todos tem praticamente todos processos que duram anos às vezes décadas e que acabam muitas vezes fazendo com que essas pessoas desistam não tenham mais a vontade de participar da vida política da administração pública e muitos bons administradores bons políticos acabam se afastando e eu digo isso não é porque eu considero que todos ou quase todos os nossos gestores sejam corruptos de forma alguma é evidente que não são então alguma coisa precisa ser corrigida porque como disse aqui o doutor Mário Saúl o objetivo dessa lei de improbidade é punir a corrupção é punir a corrupção inclusive a palavra improbidade ela tem a ver com a corrupção com o enriquecimento ilícito tem a ver com danos ao patrimônio é disso que se trata e é isso que nós ouvimos ao longo de 17 audiências públicas que nós realizamos com juristas com a OAB com promotores com administradores públicos com prefeitos com parlamentares vereadores deputados estaduais foi essa essa conclusão eu no papel de relator eu tenho que buscar não a minha a minha concepção a minha ideia mas buscar reunir aquilo que foi debatido aquilo que foi dito pela sociedade e aquilo que é possível de formar uma maioria no parlamento ou seja qual é o projeto que hoje representaria como muitas vezes se fala muita gente fala não o objetivo desse desse parlamento é acabar com todas as leis deixar a corrupção à vontade não é efetivamente não é eu vou dizer aos senhores observem várias votações e agora nós tivemos até uma votação no início desse ano já sobre a presidência do deputado Arthur Lira quando se fez uma PEC uma emenda constitucional com o objetivo de alterar a forma de punição aos parlamentares que alguns disseram não isso aí é a PEC da impunidade dos parlamentares e qual foi o resultado a PEC não foi a voto e não foi a voto porque não havia uma maioria para aprovar então essa situação é que a gente tem que ficar muito claro a toda a sociedade brasileira o objetivo do parlamento não é acabar com o combate à corrupção muito pelo contrário é garantir que haja o combate à corrupção e é garantir que os gestores públicos os prefeitos os administradores aqueles que foram eleitos possam exercer o seu o seu trabalho possam fazer exercer o seu mandato cumprindo muitas vezes aquilo que foi comprometido com o eleitor e a gente não pode ter dúvida o eleitor é quem manda o eleitor é quem determina quem vai ser o prefeito o governador quem vai ser o presidente é a ele que cabe decidir então o que é tudo que diz respeito à corrupção não há dúvida tem que ser punido e o nosso sistema de justiça tem que funcionar para isso e a nossa legislação tem que garantir esse funcionamento mas é necessário que as políticas públicas aquilo que foi aprovado pela população possa ser exercido possa funcionar e muitas vezes a gente encontra determinadas decisões determinados processos que não visam combater a corrupção mas demonstram divergências que não necessariamente são tem a ver com o combate à corrupção vou dar um exemplo para os senhores da semana passada onde para mim eu vou dizer é uma é uma situação inusitada porque o Ministério Público Federal decidiu abrir um processo de improbidade contra o ministro o ex-ministro Abraham Weintraub por improbidade por improbidade e alegando que ele havia prejudicado as universidades brasileiras por dizer que ali havia muito consumo de droga nas universidades brasileiras eu abomino o ex-ministro Abraham Weintraub eu não tenho nenhum ponto de conexão com ele o meu ponto de vista político ideológico nada absolutamente nada mas eu não posso concordar que ele seja punido pela lei de improbidade por ter manifestado uma opinião tão absurda como essa mas que em nenhum momento no meu modo de ver causou qualquer dano ao patrimônio público acho muito abstrata a ideia de que olha ele prejudicou a universidade brasileira ao dizer isso de forma nenhuma porque a universidade brasileira tem muito mais força pelos seus méritos do que exatamente uma acusação leviana idiota como essa feita pelo ministro Abraham Weintraub ex-ministro e que agora se pretende punir pela lei de improbidade então é dessa dessa forma de entender o mundo que a gente coletou nas audiências públicas de que é necessário garantir o exercício da política e garantir o exercício da gestão pública é que se avançou nesse projeto que nós apresentamos que é o relatório do projeto de lei 1887 assinado apresentado pelo deputado Roberto de Luceno olha nós apresentamos esse projeto nós íamos fazer a votação na comissão especial foi feita uma comissão especial que deveria ter votado esse projeto na comissão por volta de abril do ano passado quando nós tivemos a pandemia isso suspendeu as atividades da comissão o próprio plenário da câmara ficou concentrado na questão do combate a covid e das medidas necessárias para mitigá-la e isso foi sendo adiado em outubro eu apresentei o primeiro relatório certo primeiro relatório que exatamente buscava sintetizar esse conjunto de opiniões logicamente que tivemos apoio tivemos também críticas e buscamos então alterar esse relatório e estamos trabalhando nas alterações desse relatório de outubro do ano passado o relatório de outubro do ano passado ele era um relatório que previa várias medidas e o ministro Mauro Campbell ele já fez praticamente todos os apontamentos necessários porque nós discutimos debatemos não estou dizendo que ele concorda como ele mesmo disse com tudo que nós modificamos e com tudo que nós vamos apresentar no segundo relatório que deverá ser nas próximas semanas trazido à luz esse novo relatório ele se o presidente da Câmara resolver pautar o projeto ele será então devidamente emendado e votado no plenário da Câmara e depois submetido ao Senado Federal portanto tem uma longa trajetória um longo debate pela frente nesse novo relatório nós optamos pela reinclusão do artigo 11 famoso artigo 11 porém estabelecendo um rol taxativo para as condutas caracterizadoras de improbidade por ofensa aos princípios administrativos a solução pretende ao mesmo tempo prestigiar a proteção aos predicados constitucionais e garantir a necessária segurança jurídica ao gestor público o artigo primeiro também o artigo primeiro da lei foi alterado de forma melhor organizar a abrangência da lei de improbidade mas sem alterar de forma significativa o seu conteúdo por se tratar de um artigo basilar na estruturação do sistema de responsabilização por improbidade administrativa as ideias antecentradas em um único dispositivo foram divididas dando assim maior clareza aos comandos normativos com relação a responsabilização de terceiros por ato de improbidade definiu-se pela responsabilização daqueles que tenham influência na prática ilícita seja induzindo ou concorrendo dolosamente para a sua ocorrência afasta-se dessa forma a ocorrência da responsabilidade objetiva por improbidade daquele que sequer participou minimamente para a ocorrência do ato ímprobo ou dele tivesse conhecimento em consonância com a jurisprudência consolidada nas cortes superiores a nova versão do substitutivo agora apresentado ou seja que será apresentado estabelece que em casos de atos de improbidade por enriquecimento ilícito espécie com maior potencial ofensivo à probidade administrativa a perda da função pública abarque todo e qualquer vínculo com o poder público de forma a estipar dos quadros administrativos a pessoa que comete improbidade como forma de enriquecer-se nós também tratamos da questão das prescrições que é outro tema sensível no tocante ao tema das prescrições reformulou-se por completo o teor do artigo 23 estabelecendo-se a prescrição geral em oito anos o objetivo aqui evidentemente o ministro Mauro colocou a ideia dos dez anos nós consideramos que oito garante que se puna a pessoa que teve iniciado o seu primeiro mandato e tenha completado oito anos até porque não se imagina é muito difícil que ocorra o fato da improbidade no início do mandato então nós consideramos que é possível haver sim essa esse tempo de oito anos exatamente porque a partir daí a gente estabelece a prescrição a partir dos marcos de quatro em quatro anos então é possível a gente consegue reduzir o tempo total do processo e garantir um processo que tem um tempo que não impeça a vida eterna das pessoas então no tocante ao tema das prescrições reformulou-se por completo o teor do artigo 23 estabelecendo-se a prescrição geral em oito anos contados da ocorrência do fato ou no caso das infrações permanentes do dia em que cessou a permanência marcos interruptivos da prescrição foram selecionados para introduzir a prescrição da pretensão sancionadora evitando-se que as ações de improbidade se perpetuem de forma indefinida no tempo assim uma vez interrompida a prescrição com a juizamento da ação o prazo prescricional retoma sua contagem pela metade do tempo original o ajuste promovido no prazo prescricional levou em conta o tempo necessário e suficiente para apuração de fatos no âmbito dos inquéritos civis e demais procedimentos investigativos de responsabilidade do ministério público e demais órgãos de controle promovendo-se o devido balizamento com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo ambos os princípios da estrutura constitucional torna-se imprescindível solidificar o entendimento de que o prazo prescricional tem como termo inicial ocorrência do fato vincular o termo inicial ao conhecimento do fato pelo órgão legitimado para a propositura da ação transforma em letra morta qualquer intenção de se instaurar marcos seguros de prescrição por fim quero dizer que também nós mantivemos o texto original onde se coloca a exclusividade do ministério público para promover as ações consideramos isso um avanço hoje da forma em que a gente encontra existem ações que são iniciadas meramente por divergências políticas eleitorais cujo objetivo é exatamente tirar do jogo político os adversários dos prefeitos eleitos então nós buscamos dessa forma garantir que essa lei ela seja de fato norteada pela ideia da punição aos corruptores aos corruptos e aos corruptores para que a gente possa avançar avançar garantindo a todos aqueles que são da gestão pública gestores eleitos gestores concursados aqueles que participam tenham a segurança de poder exercer as suas atividades tem um termo que já se tornou famoso o apagão das canetas esse apagão das canetas tem impedido o desenvolvimento de inúmeras políticas públicas tem criado temor a iniciativas muitas vezes criativas e necessárias tem impedido que a gestão pública possa melhorar em nosso país então nós porque muitas vezes o próprio artigo 11 ele prevê a punição por qualquer irregularidade qualquer situação em que se desrespeite uma lei que não necessariamente possa ser um desrespeito a uma lei que seja causado pela corrupção mas pode ser um mera por exemplo temos casos de prefeitos sendo acusados de improbidade exatamente porque transferiram funcionário de um cargo numa secretaria para outro cargo que não havia sido criado então se abre um processo por improbidade porque aquele cargo não estava criado por lei quer dizer nós estamos vivendo uma situação muito difícil na gestão pública e olha com a situação que o Brasil vai onde nós vamos para uma crise sem precedentes do ponto de vista econômico e social uma crise que não tem perspectiva de melhor a curto prazo é necessário garantir que os gestores públicos encontrem soluções e não sejam punidos por essas soluções na medida que não haja crimes de corrupção então esse é o nosso projeto essa nossa proposta evidente que até o dia em que a gente apresente esse texto nós vamos ouvir novas sugestões estamos aqui para isso e o projeto evidentemente irá a voto haverão as emendas algumas serão aprovadas outras não mas nós temos certeza que vamos buscar o caminho de uma solução jurídica consistente que garanta que essa lei continue funcionando e funcionando melhor funcionando bem para que a gente possa ter uma gestão pública mais eficiente mais correta no nosso país era isso muito obrigado a vocês muito obrigado pela atenção obrigada nós é que agradecemos deputado a sua manifestação excelente agradecemos que o senhor trouxe já aqui algo que é inédito que o senhor está dizendo de algumas alterações já do relatório conhecido então são temas ainda inéditos mas que já apresentam algumas alterações vamos dizer muito importantes avanços e como já foi dito aqui o senhor não tenha dúvida nenhuma que o nosso interesse também é de contribuir realmente e a nossa preocupação só até se me permitir é que ao apagão da caneta impedir que o apagão da caneta seja substituído pelo apagão ou da justiça ou da ética na condição do trato público então eu acho que é esse equilíbrio que nós queremos buscar aqui com essa conversa agradeço muito a sua participação nesse evento que para nós foi de enorme relevância conhecer o seu aí o seu entendimento a sua compreensão a respeito desse importante projeto de lei muito obrigada realmente e passo então aqui agora a palavra ao doutor Manuel Murrieto nosso sempre presidente aí da CONAMP com a palavra doutor Murrieta boa noite e como é além da presidente da nossa conversa do nosso diálogo aqui eu vou iniciar saudando a doutora Tereza ex-corregidora do estado de São Paulo mas uma enfim membro do Ministério Público que nos orgulha bastante no dia a dia dos debates em seu nome e venho saudar todas as mulheres do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público brasileiro também doutora Tereza é um prazer estar aqui com a senhora vou saudar o meu irmão Paulo Penteado líder classista deste grande estar saudar o nosso procurador-geral Sarubo a quem tenho grandes elogios pelo trabalho que vem se envolvendo e saudar sua excelência o ministro Mauro Cântaro que além de conterrâneo eu tenho muito orgulho de vê-lo nessa carreira da magistratura a forma como ele se dedica não só às decisões judiciais mas sim à sua atuação extrajudiciária em vários temas e principalmente a sensibilidade que ele tem com a sociedade e com os efeitos das decisões judiciais da sociedade e em nome do ministro Mauro Campos eu pedi licença para fazer a devida saudação ao deputado Lucena a quem nos dá a honra de participar a quem eu queria agradecer a oportunidade de poder conversar e também registrar que toda vez que procuramos o gabinete do deputado Lucena fomos muito bem recebidos e nós que somos entidades de classe às vezes temos alguma má interpretação no posicionamento mas o deputado Lucena sempre com uma forma muito democrática não recebeu e da mesma forma deputado Zaratini eu queria lhe agradecer em nome da classe do Ministério Público Brasileiro que hoje nós somos em torno de 20 mil em todo o Brasil juntando o MP da União o MP do Estado e vir aqui a São Paulo conversar conosco sobre esse assunto e lhe agradecer realmente de uma maneira muito sincera muito tranquila muito leal de que todas as nossas sugestões e as nossas vozes o senhor sempre se pontificou a ouvi-las é lógico o senhor sabe que esse projeto nos traz muitas ansiedades muitas angústias assim como o senhor também relatou as angústias que são dos representantes do executivo que vem vamos dizer assim desde o início demonstrando essa dificuldade essa insatisfação com algum excesso na propositura dessas assuntos eu gostaria deputado de iniciar conversando com o senhor lembrando o contexto que a lei de propriedade foi criada era após 88 muito recente ainda a situação do artigo 37 no meio daquela situação do governo polo ainda uma bandeira muito nova naquela época mais necessária já trazendo esse clamor da sociedade de combate à população de enriquecimento e risco enfim do prejuízo ao patrimônio público e naquele contexto se verificou esse primeiro texto que vamos dizer assim era jovem como a constituição de 88 também era jovem naquela época hoje 30 anos após a constituição 20 e poucos anos 20 e tantos anos da lei de propriedade realmente todos concordamos que precisava realmente ter uma atualização desse período dessa legislação desse texto todos aqui estão ratificando essa intenção de avanço de melhoria para essa legislação e o ponto que eu queria mostrar de início que é uma preocupação nossa é que a nossa fala deputado não seja vista como uma sala uma fala classista uma fala interessada de prerrogativos de membros do Ministério Público uma fala corporativista muito pelo contrário nós estamos aqui realmente tentando contribuir num processo de aperfeiçoamento desse texto para que a sociedade brasileira seja contemplada com o melhor para o seu crescimento e a sua evolução em todas as dimensões que possam ser possíveis mas a primeira preocupação que eu traria para o senhor deputado Zaratini é como o senhor disse nós já vimos debatendo esse assunto esse texto na comissão especial essa nova atualização junto à comissão depois da apresentação da comissão de turistas nós já vimos discutindo esse texto mas por que levar o fim dessa discussão num momento como esse de pandemia e eu vou lhe fazer a seguinte ponderação hoje nós temos muita dificuldade se não for em relação contar com a elegância e com o cavalheirismo de qualianesa dos senhores de chegar ao deputado ao parlamentar ao representante do povo para levar a nossa voz esse meio virtual ele nos trouxe facilidades mas ele nos trouxe dificuldades então isso quero lhe ser muito sincero que para nós que estamos vivendo dia a dia o processo legislativo é muito difícil fazer um debate uma contribuição efetiva num momento desse de pandemia e quero lhe assim também sendo muito sincero não sendo impertinente muito pelo contrário e dizer que nos preocupa a velocidade da aprovação desse debate no plenário da pandemia porque independentemente da comissão a casa como um todo talvez nós não consigamos chegar e mostrar as nossas contribuições sejam elas procedentes ou improcedentes enfim fazer esse trabalho que é pertinente e obrigatório para que nós façamos também representantes de uma categoria que quer realmente a evolução do tema da sociedade como é um ponto que eu lhe ponderaria se esse calendário realmente seria ajustado seria adequado nós estamos vivendo não só a atualização da lei de improbidade nós estamos vivendo a atualização do código de processo penal nós temos propostas que alteram instituições muito caras no Ministério Público como o CNP e tudo isso num cenário de angústia que a população está vivendo num atropelo o senhor mesmo das dificuldades da rotina da Casa Legislativa e nossa fazer um trabalho bem adequado então era uma ponderação que eu realmente gostaria de trazer se não seria possível se propor um calendário mais elástico ao ponto que nós possamos participar não só na nível de comissão mas junto aos deputados que vão fazer a votação em plenário é um ponto que eu gostaria de realmente trazer para a contribuição e a sua avaliação o outro ponto deputado que eu fiquei muito atento a sua fala nós concordamos e ninguém está aqui para ser cabotino de dizer que todas as ações de improbidade propostas elas serão julgadas por essa vez ninguém falaria isso nós sabemos que nesses quase 30 anos várias ações de improbidade foram julgadas em procedência nós não queremos ser o dono da verdade nós queremos sim apenas promover o debate em busca de um resultado melhor para a sociedade concordamos com o senhor que algumas vezes colegas são vamos dizer assim inadequados no linguajar concordamos algumas vezes que os colegas podem dar uma publicidade indesejada aquelas ações de improbidade mas o ponto principal o mérito da discussão é que nós precisamos ver que a vontade de atualização da legislação ela parte de dois pontos o primeiro como o senhor falou combate à corrupção não seja mitigado mas não é só o combate à corrupção os princípios éticos da administração também não podem ficar a um outro ponto nós podemos listar para os senhores vários pontos que não estão diretamente ligados à corrupção a enriquecimento ilícito a prejuízo ao patrimônio público mas que são fundamentais para a administração pública um colega nosso da Bahia que é doutor nessa área citou um exemplo em uma palestra de que não iria ao encontro de encontro aos membros do parlamento mas uma nossa mesmo a nossa carreira é o que me dá ele citou um caso por exemplo de um juiz que se apaixonou por uma pessoa que tinha estava na vida pública independentemente daquela pessoa apaixonada porque ele se apaixonou saber ele sempre a beneficiava ou seja ele cometia vários desvios na função da desvios de captura dele que não geravam nenhum prejuízo não geravam nenhum tipo de enriquecimento ilícito a ele sem o artigo 11 nós não conseguiremos combater essa política né nós poderíamos ir buscar administrativamente uma punição mas do ponto de vista da probidade né daqueles princípios caros da nossa administração nós não conseguiríamos assim como o senhor trouxe vários exemplos de que vamos dizer assim a ação de probidade foi mal manejada nós poderíamos buscar aqui vários exemplos destes quase 30 anos que demonstram que sem esse mecanismo sem essa ferramenta também nós não conseguiríamos rebater e esse ponto é muito mais amplo e é isso que eu queria trazer ao senhor de uma maneira muito tranquila eu brinquei antes do senhor entrar no vídeo com o ministro Mauro Campos eu quero ficar à vontade porque ele é do norte igual a mim é o grande Brasil que nós temos né a lei de improbidade ela serve de uma maneira no estado de São Paulo e serve de outra maneira na minha região eu vou lhe dar um exemplo muito claro na minha região que no interior onde eu estava no Marajó né o terceiro IDH pior IDH do Brasil onde eu deparava com um prefeito que por antipatia com os pais de uma criança não permitia que ela pegasse o transporte escolar que era uma canoa qual é a questão que tem de corrupção e de enriquecimento de isso como eu vou combater simbolicamente existiu o prazo a impessoalidade que era cometida num município de 20 mil habitantes então só o Ministério Público ali poderia dialogar para corrigir isso com a ação de improbidade então esses Brasis são tão diferentes que se nós partirmos com uma estratégia conceitual de enxugar fechar nós vamos deixar de fora muitas discussões que são caras a evolução da nossa sociedade mas o ponto que eu também gostaria de ainda continuar com o senhor trazendo essa esse elogio ao trabalho trazido pela comissão e em alguns pontos se contrapondo ao relatório que a vossa excelência traz é que o principal avanço para mim desse trabalho da comissão foi em relação ao acordo de não percepção cível essas situações mais banais essas situações que nos parecem menos danosas essas situações que nos parecem como o senhor deu até o exemplo da transferência do cargo de órgão sem a criação do cargo elas poderão ser resolvidas pela outra composição se o senhor fizer uma enquete com vários membros do Ministério Público que trabalham com a ação de improbidade em muitas situações nós nos víamos obrigados a procurar a ação de improbidade porque não podíamos dela declinar nós poderíamos responder diante das nossas corredorias por não ter feito a ação devida porque os critérios objetivos estavam adipostos e aí nós não poderíamos negociar transacionar com pouco relativizar os prejuízos de uma judicialização o que nesse relatório trazido pela comissão de juristas para mim é o maior avanço ele sim eu acho que vai solucionar o artigo 11 essa questão dos conceitos e das balizas necessárias onde você poderá de uma maneira muito clara evitar uma suposta e excessiva judicialização das ações de improbidade então eu concordo plenamente com o senhor do ponto de vista que ninguém quer a corrupção ninguém eu sei que não é a sua intenção nesse relatório ninguém quer o enriquecimento disso mas eu gostaria de realçar que existem outros males que precisam ser combatidos que não estão diretamente ligados a esses dois pontos e posso lhe dizer que com toda a segurança se realmente hoje nós pegarmos toda a jurisprudência do STJ do Tribunal em que o ministro Cândido coordenou muito bem a comissão para fazer essa atualização há a percepção muito clara de que esses excessos esses vamos dizer assim pontos que não são tidos como tão importantes para a ação de improbidade eles têm sido corrigidos pelo meio próprio pelo meio recursal diante da estrutura do debate judicial concordamos plenamente com o senhor já vimos avanços no seu relatório na sua atualização no seu relatório basicamente e isso eu faço uma elogio público aqui até porque a vossa excelência também já fez ao ministro Mauro Campos que tem tentado trazer a experiência que ele tem sobre o assunto e todo o seu conhecimento mas o principal e o ponto que realmente como entidade de classe uma representação de quase 20 mil membros do Ministério Público é que nós temos uma preocupação muito clara de que o seu relatório com essa tentativa de enxugar alguns pontos de conceito esteja realmente trazendo amarras e obstáculos para o efetivo combate daquilo que deve ser combatido e aí eu concordo plenamente com o senhor este é o ponto principal de amadurecimento que nós queríamos trazer a vossa excelência porque enfim os casos concretos os casos técnicos os casos jurídicos o senhor já listou o ministro Mauro Campos que eu já trouxe de uma maneira muito clara seria até uma ousadia da minha parte tentar querer acrescer alguma coisa a esta fala o que nós temos também de trazer a vossa excelência de uma maneira muito tranquila e muito clara é que nós não queremos partir simplesmente de resultados de casos concretos nós temos muita certeza de que a ação de propriedade a lei de ação de propriedade ela é uma ferramenta vamos dizer assim indispensável para o combate não só à corrupção mas ela é indispensável para também o resgate de valores éticos na vida pública lógico de uma maneira democrática um debate sério transparente sem nenhum tipo de observação jocosa e sem nenhuma questão de criadigetizar ninguém agora só para o senhor também trazer o senhor ao seu conhecimento a questão da prescrição quando o ministro logicamente teve trânsito de trânsito julgado em uma só de probidade em dois anos em três anos o máximo esse seria o cenário ideal para todo o sistema de justiça eu não estou transferindo nenhum tipo de arrastabilidade ao judiciário estamos incluindo estamos incluindo nesse trabalho mas essa questão dos dez anos é para que a gente realmente não tenha um perdão oficializado e generalizado em razão do que aconteceu no passado eu vejo que tem muitos debatedores do estado da China aqui muitas pessoas que são academicamente muito mais dedicadas ao tema que eu mas eu vou realmente para não cansar trazer apenas essas contribuições e lhe pedir que já sei até que o senhor vai deferir isso e nos permita continuar conversando com o senhor de uma maneira mais próxima sobre esse assunto e nós estamos também à sua disposição para contribuir com todo esse processo muito obrigado boa noite boa noite a todos muito obrigada doutor Manuel Murrieta nosso presidente da CONAMP que trouxe acréscimos também muito importantes ao tema partindo aí também da visão do promotor de justiça do nosso ministério público frente a essa temática tão relevante eu passo até pelo horário imediatamente as perguntas já recebi aqui a doutora Ivelize acho que será a primeira a fazer as perguntas está com a palavra doutora Ivelize boa noite a todos eu sou procuradora de justiça e trabalho na área de improbidade administrativa há cerca de 20 anos e é claro que eu não vou dizer aqui que todas as ações de improbidade propostas aqui no estado de São Paulo são cabíveis tem aquelas que são pertinentes e aquelas que não são afinal o ministério público é feito de homens nós todos concordamos que é necessário um combate à corrupção porque só um efetivo combate à corrupção propicia que o estado tenha recursos suficientes para garantir os direitos fundamentais sempre e muito especialmente numa época conturbada como hoje o deputado Zalatini colocou que inúmeros prefeitos tem ido ao congresso preocupados com o fato de que não podem colocar em prática os seus planos políticos muitas vezes por receio de ter contra si agilizado uma ação de improbidade eu respeito a experiência dos gestores eu acho que ela é bastante importante mas eu queria colocar um outro lado que é o lado da sociedade que tem o direito de ver os seus gestores atuarem de uma forma correta então eu diria para os senhores o seguinte que nós temos que proteger o exercício da boa política porque a política é essencial ao Estado Democrático então a boa política tem que ser protegida mas não a má política e eu me dou assim a colocar um um exemplo de um fato ocorrido recentemente na minha família um familiar muito próximo meu mora numa cidade do litoral norte onde a saúde pública é rigorosamente deplorável então cada pessoa que precisa de alguma coisa que não seja masquerina vai a alguma cidade vizinha porque lá realmente a situação é deplorável e o prefeito que estava concorrendo à reeleição ele estava construindo um hospital uns dias antes da eleição municipal ele inaugurou esse hospital que teria todas as especialidades maternidade também inclusive o TI neonatal e fez a inauguração veio a eleição municipal ele se elegeu não digo que ele tenha se elegido por conta desse tipo de promessa mas se elegeu e dali uns 15 dias uma conhecida dessa minha parente da minha filha na verdade ela entrou em trabalho de papo e foi então a esse grande hospital que também era uma maternidade para dar luz e chegando lá encaminharam ela para a cidade vizinha dizendo que a sala de quarto não estava montada então isso eu reputo é um exercício da má política e isso nós não podemos concordar e não podemos compactuar com isso eu queria fazer uma pergunta na verdade que é a seguinte o projeto e eu não conheço esse novo substitutivo por enquanto então estou me valendo do substitutivo que eu conheço mas esse novo projeto ele diminui sensivelmente as sanções por ato de improbidade principalmente a sanção da multa civil que é de longe a mais aplicada além disso ela proíbe o cumprimento provisório da sentença em desacordo com todo o ordenamento processual civil brasileiro e dispõe que a função pública que se perde é a exercida quando na prática da conduta ímproba eu entendo que a improbidade não é uma qualidade do cargo mas sim da pessoa então se ela é ímproba para exercer o cargo A evidentemente que ela também é ímproba para exercer o cargo B mas o que eu queria perguntar é o seguinte como essas disposições podem contribuir para o aperfeiçoamento do combate da corrupção no país Poderia repetir o final realmente me escapou aqui não sei se foi uma falha a sua pergunta Deputada a pergunta que eu coloco é a seguinte que o projeto diminui muito as sanções especialmente a sanção da multa civil além disso proíbe o cumprimento provisório da sentença e dispõe que a função pública que o agente perde caso seja condenado a essa sanção é a que ele está exercendo quando da prática da conduta ímproba e o que eu gostaria de entender deputado é o seguinte como que essas disposições podem contribuir com o aperfeiçoamento do combate da corrupção no nosso país eu já respondo eu já respondo Tereza tá bom veja bem por favor deputado desculpa fica à vontade velize doutora velize o nosso objetivo é garantir por um lado que se possa combater a corrupção eu acho que o projeto mantém esse objetivo o relatório melhor dizendo e por outro lado garantir também uma certa segurança ao gestor para que ele possa exercer o seu trabalho então eu considero que essas essas a diminuição de sanções não tem uma diminuição de sanções tem uma possibilidade de pagamento de multas certo de que seja multas que possam ser efetivamente pagas a gente está propondo por exemplo uma sistemática de bloqueio de bens que não é do conhecimento ainda porque ainda vai aparecer no próximo relatório que garanta o bloqueio de bens mas ao mesmo tempo que a pessoa possa continuar com a sua conta para pagar as suas despesas que hoje não ocorre nós estamos buscando garantir que as pessoas tenham direitos mínimos até que possam provar ou não a sua inocência então os objetivos aqui são esses nós queremos que se continue e que independente do processo as pessoas possam garantir a sua atuação o caso por exemplo da perda de cargos é uma questão que muitas vezes por uma por uma falta que não é grave a pessoa perde toda uma vida funcional no serviço público jogada na lata do lixo então nós precisamos averiguar de fato se aquilo ali foi uma coisa tão séria tão pesada que implique na necessidade da demissão efetiva então a gente precisa levar essas questões em conta é necessário fazer esse aprofundamento e é isso que nós estamos tentando fazer nesse projeto são ideias que vieram a partir de todos esses debates para aperfeiçoar a lei então eu acredito sim que não vá prejudicar de forma alguma o combate à corrupção e ao mesmo tempo vá melhorar as garantias para o exercício das funções públicas esse é o nosso ponto de vista desculpa deputado eu não sei se porque a doutora Evelisse havia ponderado também sobre a questão do cargo quer dizer se a pessoa é condenada por improbidade um determinado cargo isso não impede que ela exerça outro cargo não é isso doutora Evelisse eu não sei se isso ficou claro que o deputado não escutou a parte final por isso que eu sou exato o que nós colocamos nesse novo relatório a senhora está me ouvindo né sim o que nós colocamos nesse novo relatório é que se a pessoa for condenada por improbidade e por no artigo 9 que é enriquecimento ilícito ela perde o cargo em que ela estava exercendo por exemplo um cargo de comissão ou cargo de prefeito e também perde o seu cargo efetivo certo ela fica impedida de exercer qualquer cargo na administração pública no caso de dano ao patrimônio ou de atentar contra os princípios da administração pública isso tem que ser avaliado certo tem que ser avaliado efetivamente ela só perde no cargo por enriquecimento ilícito perde o cargo provisório dela e perde o cargo efetivo que ela tem perfeito é isso né eu acho que foi completo a doutora Maria Cristina Barreira está com a palavra boa noite a todos estão me ouvindo sim também tem uma pergunta para o deputado Zaratini tem em vista como o doutor Nourieta colocou a diversidade no Brasil a diferença que nós temos entre os estados e a capacidade também de cada estado de ter um processo um pouco mais longo um pouco menos longo e mesmo a estrutura do próprio ministério público de cada estado que também é diferente o que eu coloco para o senhor é qual a perspectiva de melhoria no combate à improbidade que o senhor tem qual a visão que o senhor tem dessa perspectiva de melhoria com a mudança no sistema da prescrição especialmente a prescrição intercorrente que me parece se o senhor me permite que vai acabar inviabilizando muitos processos Olha, eu acredito que a gente pode avançar muito no sistema de justiça nós estamos num processo de informatização nós temos as condições hoje de acelerar muitas coisas nós estamos vendo agora com a pandemia o quanto já não se aceleraram os processos na justiça houve um avanço muito grande então é possível eu acredito que se a gente chegue em tempos de processo que garantam que não haja prescrição e que ao mesmo tempo se cumpra num prazo razoável o que nós estamos propondo não é um absurdo veja só se todos os períodos de prescrição intercorrente pela metade do prazo de oito anos forem cumpridos os processos vão demorar 20 anos 20 anos não é possível um processo demorar 20 anos não é possível que uma pessoa tenha os seus bens bloqueados durante 20 anos sendo que ela pode chegar ao final e ser considerada inocente então nós o que nós estamos fazendo aqui é buscar lógico que o ministro Mauro me colocou essas questões ele falou Zanatini esses processos demoram x mil dias aí tal tal efetivamente o que nós pedimos a justiça também é que ela seja mais celere porque não há justiça se não há rapidez eu vou dizer a senhora eu exercia um cargo de secretário de transporte no município de São Paulo e por uma acusação por uma investigação de improbidade eu fiquei durante sete anos sob investigação para ser arquivado o processo pelo conselho do ministério público por absoluta não encontraram absolutamente nada mas durante sete anos eu fui investigado e perdi eu tive que deixar o cargo de secretário de transporte então veja só esse processo que se tivesse iniciado o processo no sétimo ano quantos anos mais eu teria que responder então é evidente que são questões que as pessoas merecem um tratamento justo tá bom é justiça buscar os corruptos é justiça mas que se faça também num tempo correto então o que nós estamos propondo é um tempo que foi nós abrimos essa discussão com o ministro Mauro não só com ele com outros também com outras pessoas e chegamos à conclusão não cinco anos não vai dar é uma coisa que de fato cria uma situação que ninguém vai conseguir administrar então vamos procurar um caminho que seja intermediário mas que também coloque a justiça ao sistema judicial que acelere isso é necessário da mesma forma como se cobra dos políticos que eles exerçam corretamente o cargo que a maternidade funcione devidamente é necessário também que se cobre do sistema de justiça o tempo correto essa é a minha opinião eu concordo com o senhor se me permite deputado eu também concordo que os processos tem que ser célidos etc mas veja o próprio sistema que nós temos legal o sistema de leis o sistema de recursos por exemplo um processo que tenha 10 ou 12 réus e isso muitas vezes é possível se o processo for grande enfim sonha gravos a gente vê quanto tempo nós temos que dizer não é culpa da justiça o sistema é assim então essa prescrição intercorrente realmente é uma coisa que deixa a gente meio perplexo e muito preocupado porque acho que a gente poderia encontrar um meio termo ou um termo que não fosse nem tanto aqui nem tanto ali porque isso vai inviabilizar sim muitos processos e não por culpa do sistema em si mas uma série de fatos que levam a isso tanto a legislação processual como a própria investigação que muitas vezes é bastante complexa o senhor sabe disso se a gente tem uma investigação vamos supor por exemplo do metrô onde o senhor tem perícia técnica um monte de problemas no próprio inquérito tudo isso vai se somando quer dizer então eu acho que pode haver na minha opinião o senhor me permite uma melhoria nesse sistema de prescrição principalmente essa prescrição intercorrente é só uma preocupação que eu gostaria de ter colocado o senhor obrigado desculpa deputado eu só queria também o doutor Manuel Murieta colocou a questão que eu achei importante que eu queria me referir a questão do problema da pandemia doutor Manuel colocou com justa razão doutor Manuel nós temos lutado nós da oposição para que muitos projetos não tenham sido votados até agora por exemplo foi votado a autonomia do Banco Central foi votada a questão da lei de licitações foi votada a questão da lei do saneamento e agora existe uma medida provisória de privatização da Eletrobras nós temos lutado para isso eu vou dizer ao senhor não é a minha vontade que prevalece eu como sou relator se eu for chamado pelo presidente da Câmara proferiu o meu relatório ou eu ou eu abro mão do relatório e algum outro deputado apresenta ou eu vou lá e apresento então eu não tenho muita escolha se ele determinar votar eu e eu não vou abrir mão sinceramente depois de todo esse tempo de trabalho eu não vou abrir mão de relatar então eu quero dizer ao senhor que eu também da mesma forma que o senhor tem essa preocupação que nós deveríamos nos concentrar nesse momento em discutir projetos relativos à pandemia e as suas consequências e deixarmos todo um conjunto de outras questões para um outro momento mas infelizmente a minha a nossa posição ela é minoritária no Congresso mas enfim eu estou só me colocando dessa forma eu tenho dialogado o máximo possível para tentar chegar num projeto que atenda o máximo possível às expectativas da nossa população obrigada obrigada deputado e só acrescentando aqui até trazendo um exemplo muito prático o meu marido é desembargador então quando a doutora Maria Cristina falou sobre o sistema de justiça se eu viajar estou falando num processo que está no TJ no Tribunal de Justiça de São Paulo não estamos falando em STJ STF em determinado caso tiveram 30 gravos 30 gravos sobre o mesmo caso quer dizer imagina a demora do julgamento então isso é realmente algo que assim está além né do nosso poder de querer fazer porque o Ministério Público acho que mais do que a qualquer pessoa interessa é que o processo antirrápido nós não queremos prescrição a nós Ministério Público não interessa de forma nenhuma a prescrição então nós queremos a todo o sistema de justiça que nós temos que evidentemente respeitar como somos porque somos cultores da lei evidentemente mas enfim então tudo isso eu acho que é um intuito da gente poder trazer contribuições realmente a ideia é essa trazer contribuições também da nossa experiência vivida ao debate passo então agora a palavra ao colega Renato Kim Barbosa por favor Renato boa noite a todos boa noite a todas obrigado doutora Tereza gostaria de em primeiro lugar elogiar a fala de todos os palestrantes e gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Mauro Câmpio eu gostei muito da fala do ministro porque ele pontuou muito bem a necessidade de a gente sempre aprimorar a legislação as relações sociais elas mudam e obviamente o sistema jurídico deve acompanhar essa mudança o ministro lembrou muito bem que o Brasil é signatário da convenção de Mérida de 2003 que é aquela convenção das Nações Unidas contra a corrupção que possui diversas recomendações para o Brasil referente por exemplo a prazo de prescrição e tudo mais como o ministro muito bem pontuou e tem o índice daquela organização chamada Transparência Internacional que mede a percepção de corrupção nos países o Brasil no índice do ano passado de 2020 pontuou apenas 38 fez apenas 38 pontos de 100 e a posição do Brasil entre 180 países é de 94 estamos empatados hoje com a Etiópia Cazaquistão Peru Sérvia Sri Lanka Suriname e Tanzânia por isso que a gente fica preocupado ministro com esse aprimoramento o senhor presidiu uma comissão de juristas que muito bem tecnicamente aprimoraram buscar aprimorar a lei mas nós membros do Ministério Público ficamos preocupados com eventuais retrocessos porque a gente vê no Brasil que sempre se caminhou para frente ainda que de forma vagarosa por exemplo começamos lá atrás com a primeira constituição brasileira que foi de 1824 constituição do império e lá no artigo 99 o imperador ele era não podia ser punido de qualquer forma e nas constituições republicanas 91 1891 34 e em diante todos os agentes públicos podem e devem ser punidos esse é o mandamento constitucional que está nas nossas cartas magnas e aí vieram as leis Pitombo Godoy em 57 e na sequência Abilac Pinto 58 e por fim depois da constituição de 88 tivemos a nossa lei de improbidade que óbvio possui alguns pontos a serem aprimorados sim mas a gente tem que pensar nessa linha sucessória para aprimorar e não retroceder e minha pergunta é bem objetiva em razão dessa supressão ou taxatividade do artigo 11 pegando alguns casos alguns exemplos existentes hoje por exemplo a gente vê aí no noticiário a tal da fura-fila na vacina da covid como é que uma conduta dessa poderia ser considerada improbidade se o artigo 11 fosse suprimido ou ele fosse taxativo porque a gente sabe que no rol do 11 não tem furar-fila para a vacina do covid e também a questão do nepotismo que é uma antiga prática que a gente vê que ainda existe está enraizada no Brasil e que a gente vai combatendo pontualmente o artigo 11 ele serve para isso porque o nepotismo por exemplo o prefeito que nomeia um irmão seu para um cargo comissionado o artigo 37 capítulo da Constituição veda porque é imoral e hoje por meio do artigo 11 a gente consegue coibir essa prática como é que vai ficar se esse artigo for taxativo não consta no rol do artigo 11 o nepotismo como é que a gente vai coibir como é que a gente vai punir por isso que eu fico preocupado nós ficamos preocupados com essa sucessão de atos nós estamos caminhando ainda que de forma paulatina e vagarosa para um campo de combate à corrupção estamos na posição 94 e para a gente subir essas posições a gente suprimir o artigo 11 ou torná-lo taxativo isso vai ajudar ou vai tornar o Brasil um pouco mais nós vamos retroceder nessa matéria essa seria a pergunta não sei se foi muito claro mas basicamente quanto ao artigo 11 ministro muito obrigado eu que agradeço professor Renato agradeço a intervenção de vossa excelência a preocupação de vossa excelência não só é preocupação minha enquanto presidente mas de todos membros da comissão é razão pela qual produzimos produzimos sim avanço a meu sentir na legislação propusemos avançar na legislação e em relação especificamente ao artigo 11 esse é um ponto que o deputado Zaratini sabe com toda a lealdade dele e minha que até agora não conseguimos um texto a contento das expectativas da comissão a comissão nesse particular reitera a posição dela do que produziu do que produziu bem disse vossa excelência todo agente público anotei aqui deve ser punido é sim corretamente assim como concordo com vossa excelência que não podemos deixar condutas como fura fila nepotismo e outras tantas que nos termos em que nós temos agora que no afã de fechar o artigo se tirou notadamente e aí procurou especificar o tipo somente taxativamente aqueles aqueles que estão no rol aquelas condutas que estão no rol seriam admitidas como ímprobas o que é preciso ter em conta é aquilo que eu falei anteriormente doutor Renato no início da minha fala também é a utilização do artigo indevidamente não é admissível por exemplo caso concreto que seja pelo artigo 11 que um prefeito deva ser punido porque o procurador contratado não recolhia ao AB é isso é que nós precisamos ter em mente e que o Ministério Público como um todo faça um exame de conduta própria de conduta própria ou seja não é admissível isso também mas a posição da comissão ela não retrocede de momento algum em relação ao artigo 11 ou seja a conduta da comissão foi de entender sem dúvida alguma reafirmo o artigo 11 é um tipo aberto que permite tanto a punição do agente que furar fila na fascinação ou praticar ou praticar nepotismo práticas abjetas como permitiu a punição com oito anos de dispensão de direitos políticos de um prefeito que contratou um procurador em que na peça o promotor afirma que não há nenhuma mácula não há nenhuma mácula na conduta do procurador mas o prefeito tinha que se ater que ele não recolheu não recolhia a OAB há um ano doutora Maria Cristina com ampla barreira com ampla tradição e militante nesse tema abordou um ponto permitam doutoreza abordar a pressão intercorrente que foi é um diálogo que nós travamos o tempo todo com o eminente deputado Zaratini mas repito é há que se examinar situações em que e isso não vou negar o Zaratini acompanha isso o desespero me bate e aí eu eu atasano a vida dele com isso quando ele ele surgiu com essa situação de 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 pressão intercorrente eu eu enfim atasanei a vida dele e disse olha vamos divulgar com a dor porque nós temos uma situação muito grave aí e aí o que eu via dos eminentes deputados e deputadas ministro mas o que é intolerável é que não obstante essas ações requeiram sim um tempo de maturação muito grande para serem julgadas é inadmissível que elas só andem quando eu me candidato à reeleição nós temos casos vários no STJ em que houve a recepção da inicial quando com o decreto de construção em um mandato de quatro anos de um prefeito e dois dois anos ele ficou afastado do cargo e após o recebimento da inicial não houve uma petição do Ministério Público na ação essa 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 nós temos que ter uma reciprocidade absoluta na lealdade do trato desse tema nós não podemos de forma alguma vilipendiar toda uma estrutura que há do direito sancionador em razão dessas exceções mas essas exceções não podem existir senhoras elas não podem existir elas não podem vir com o timbre do Ministério Público de Estado de São Paulo lá em cima e uma assinatura de um promotor de justiça elas não podem existir por isso que eu e os membros da comissão fomos à Câmara para receber de viva voz essas críticas e aí do aparato judiciário como um todo não se está aqui a crucificar ninguém quando por exemplo no projeto original nós trouxemos a situação da implantação do acordo de não persecução cível de que nos dá aula dentre outros aqui a professora Maria Cristina novamente a cito sobre esse tema eu fui o proponente na comissão de que isto fosse submetido previamente ao conselho superior exatamente porque na prática senhores PAC firmado há oito anos homologado pela justiça prédios erguidos mudou a procuradoria a titulada da procuradoria e aí o TAC passou a não valer mais vamos botar abaixo de prédios diga-se viu prédios que não poderiam ser erguidos mas repito este dentre outros foi o motivo pelo qual eu não abdiquei do convite de presidir esta comissão eu fui gestor a maior parte da minha vida e modéstia a parte fui um gestor normal não pratiquei atos de entrada administrativa agora nós temos que fazer um esforço descomunal a meu sentido para que sensibilizemos a casa legislativa inicialmente a Câmara dos Deputados porque nós temos sem dúvida alguma eu não estou aqui a falar porque estou na frente dele sabe o deputado Zaratini que eu naturalmente não tenho papas na língua e ele é o interlocutor creio nisso para que nós realmente senhor Renato consigamos avançar mas sobretudo avançar culturalmente com a nova norma culturalmente em que o padrão administrativo não seja aquele idealizado por mim como juiz ou por vossa excelência como promotor mas que haja um padrão em que dentro deste padrão não haja nenhuma forma capaz de desvirtuar a administração pública resvalando-a para práticas abjetas que ao longo desses anos todos de 92 para cá sobretudo de 92 para cá você se relembrou a evolução que houve mas sobretudo de 92 para cá sem dúvida alguma a 8429 deu ao povo brasileiro agradeço desculpe ter me delongado tanto ministro o senhor o senhor nunca se alonga o senhor diz é sempre um aprendizado para todos nós viu e eu acho que o senhor traz aqui à tona exatamente aquilo que nós buscamos com esse diálogo que é buscar o equilíbrio como disse já o nosso procurador geral de justiça há excesso nós temos que avançar evidentemente há falhas num outro webinar que nós fizemos eu dizia isso há falhas na nossa instituição óbvio que sim não há instituição como disse a colega Evelisse onde tem humanos haverá falhas em qualquer lugar isto não é enfim agora o que não se pode realmente acho que na linha do que vossa excelência disse se eu tiver errado é que eu sou péssima eu sou péssima em ditados mas é aquilo como é que é jogar a água da bacia com a criança dentro né então nós temos que ter deputado Zaratini deputado Lucena Murrieta ministro esse cuidado eu acho que é isso que todos nós aqui estamos tentando buscar num diálogo franco respeitoso e democrático como tem que ser e que está sendo na minha avaliação muito proveitoso né então passo agora a palavra porque me pediu para uma pergunta para a colega Maria Cristina Viegas boa noite a todos os expositores e o meu questionamento é para o deputado Zaratini um questionamento muito prático no artigo 23 D do PL ele expõe ele dispõe expressamente que nas ações e acordos regidos pela nova via não haverá condenação em honorários sucumbenciais custas e despesas processuais o que se harmoniza com o amplo acesso à justiça de demandas que visem proteger a moralidade pública no erário e com disposições já existentes na lei da ação civil pública e da ação popular o substitutivo altera esse regime profundamente estabelecendo que apenas não haverá adiantamento de despesas processuais as quais serão satisfeitas ao final pelo condenado se procedente a ação e o substitutivo ainda dispõe que nos casos de manifesta inexistência do ato de improbidade reconhecida por sentença caberá o ressarcimento em perdas e danos a ser pleiteado em ação própria eu indago ao deputado Zaratini se essa previsão de custas despesas condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não representam um injustificado desestímulo ao ajuizamento da ação de improbidade com potencial comprometimento à proteção da probidade e do erário e eu vou além não estaria imaculada essa essa previsão não estaria imaculada por manifesto vício de inconstitucionalidade considerando o disposto no artigo quinto inciso setenta e três da constituição federal que isenta o autor de ações que objetivem a defesa de interesses sociais do erário da moralidade administrativa ao pagamento da sucumbência é esse meu questionamento muito objetivo e eu agradeço a todos e ao deputado Zaratini antecipadamente por favor deputado bom é doutora Cristina nós vamos rever essa questão esse é um dos pontos do nosso relatório que estão sendo revistos é apresentar um novo sobre isso e vamos levar em consideração essa preocupação mas veja bem todo o objetivo disso é exatamente fazer com que muitas vezes o próprio ministério público se concentre naquilo que é mais importante naquelas ações que realmente permitam a punição dos corruptos daqueles que fazem danos ao patrimônio e se enriquecem então o objetivo também do projeto é de fato por uma questão do tempo quer dizer se o tempo for menor para o andamento das ações vai exigir que o ministério público se concentre naquilo que de fato é o mais importante e não abrir processos de improbidade por muitas vezes porque saiu um artigo na imprensa saiu uma notícia ou ouviu dizer então é necessário que haja esse foco que trabalhe com esse foco também queria dizer ao Renato que tocou na questão do nepotismo que nós vamos introduzir vamos colocar um parágrafo relativo ao nepotismo porque é uma questão que foi muito lembrada foi muito dita na volta do artigo 11 será colocado um parágrafo um inciso relativo ao nepotismo e também é importante dizer que todas as leis que tratam que dispõem sobre questões consideradas de improbidade são recebidas nesse projeto então várias outras leis são recebidas nesse projeto então não só aquilo que está colocado no artigo 9 no artigo 10 mas aquilo que for taxativo no artigo 11 será crescido de outras leis que digam respeito então a improbidade então não vai se limitar a isso vai ser focado mas podem surgir novas situações como por exemplo quem fura a fila da vacina sim surgirão com certeza novas situações e que o próprio conceito da sociedade brasileira vai exigir do legislador que ele modifique ele acrescente novas situações nessa lei isso eu não tenho dúvida que vai acontecer a necessidade de colocar eu sempre me discutir essa questão entre aqueles os membros da comissão olha se a gente voltar com o artigo 11 e for taxativo vão dizer que isso 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 aquilo não ficou dentro bom eventualmente vai vai acontecer e se a sociedade achar que aquilo é improbidade não tenho dúvida que o congresso vai aprovar aquilo como improbidade então eu considero que a gente tem que ser mas a gente não tem muita solução aí entende então ou a gente é taxativo ou a gente deixa amplo de vocês o congresso no meu termômetro que é muito posso dar errado e eu posso perder a votação mas o meu termômetro considera que a maioria do congresso da câmara e do senado querem focar querem que o artigo 11 seja mais objetivo então nós caminhamos por aí não que seja eu acho que a solução do artigo 11 tirar o artigo 11 ou manter o artigo 11 com ele taxativo são as duas soluções possíveis perante o que é hoje a maioria do congresso nacional deixar o artigo 11 em aberto como propunha o projeto original ou como está na lei atual eu acho que não será mantido não será aprovado então eu também queria colocar aqui um problema eu não previa que nós fôssemos passar de duas horas e eu me comprometi com uma outra reunião às oito horas já são oito e meia eu queria pedir licença a vocês para sair deixar a reunião agradecendo muito aqui essa essa oportunidade e me colocando totalmente aberto aí a conversa com vocês deputado o ministro Campbell também tem acabou de me mandar que também tem um outro compromisso aliás o ministro ainda se manteve assim como deputado mais tempo aqui o que só me me leva a crer né que tenha sido uma discussão boa porque na minha avaliação esse não é doutor Mário Sarruba é um evento muito importante é um evento histórico na verdade porque um debate dessa forma feito de forma tão clara tão franca eu acho que só faz ganhar a todos nós que somos amantes da democracia não é que nós cultuamos exatamente a democracia e já me permito aqui deputado dizer que nós vamos enviar algumas sugestões se o senhor nos permitir tá certo porque nós queremos manter esse canal de diálogo aberto nós acreditamos todos nós que estamos aqui piamente nisso por isso nós ficamos e às vezes passamos do tempo e o deputado desculpa desculpa eu quero agradecer imensamente antes também eu vou passar a palavra ao procurador-geral que seguramente vai querer fazer também a sua despedida assim como nosso presidente da associação mas agradecer muito ministro Campbell a sua sempre presença a sua delicadeza a sua gentileza a forma absolutamente Liana como o senhor expõe sempre as suas considerações é sempre como eu já disse um aprendizado ouvi-lo uma enorme satisfação fico realmente muito grato espero que a qualquer momento possamos nos encontrar pessoalmente se Deus quiser após o fim dessa pandemia e junto com a nossa querida amiga em comum que é a colega Jussara também hoje ouvidora do Ministério Público do Amazonas mas foi corrigidora geral então agradeço imensamente a presença de vossa excelência assim como agradeço deputado Zalatini imensamente agradeço aqui vou passar a palavra para o nosso procurador e para o nosso presidente mas agradeço imensamente a presença os senhores foram extremamente fundamentais para que nós possamos ter as nossas reflexões mais calibradas por assim dizer passo a palavra ao doutor Mário Sarrubo para que possa se despedir também se a palavra franqueada evidentemente ao deputado é o ministro Campbell doutor Mário Doutor Tereza eu vou ser muito rápido até para liberar os nossos amigos aí eu queria evidentemente agradecer ao ministro Campbell ao deputado Zalatini a todos que participaram enfim desse evento e dizer que a doutora Tereza foi muito feliz quando disse que ele fortalece esse é um evento histórico que fortalece acredito que seja muito importante para os senhores que vão decidir lá no legislativo ouvir um pouco a versão do Ministério Público e aqui deputado e o ministro Mauro não vamos nem dizer porque ele está lá na linha de frente mas aqui o senhor tem verdadeiras profissionais do dia a dia da improbidade administrativa do combate à corrupção Maria Cristina Evelize Maria Cristina Viegas são procuradoras de justiça que trabalham quase que diariamente com esse tema então é muito importante essa fala porque a visão prática a visão do dia a dia nosso intuito eu insisto é apenas trabalharmos juntos para o aprimoramento desse projeto doutora Tereza falou uma coisa que me deixou aqui que eu quase interrompi mas quem sou eu para interromper uma mulher e ainda mais doutora Tereza mas quero dizer o seguinte nós temos uma redação para o artigo 11 que se eu deixar ele precisa de fato não pode ficar muito aberto ok mas vamos mandar uma redação aí que o ministro Mauro Campion vai adorar tenho certeza nós vamos tomar liberdade de enviar aqui o trabalho de toda essa turma aqui que é a associação da APGJ nós trabalhamos conjuntamente sempre procurando o melhor caminho falei mais do que devia para deixar os amigos aí obrigado ministro obrigado deputado espero revê-los aí em outras oportunidades obrigado aos nossos colegas as nossas queridas colegas de EBP aí Renato quem esse menino vale ouro vou levar para o gabinete já já viu mas enfim obrigada viu doutor obrigada doutor Mário Sarrubo sempre uma alegria ouvir ele e antes de passar a palavra para o nosso para o nosso presidente o doutor Murrieta havia me pedido a palavra doutor Murrieta por favor como presidente da CONAMP eu serei muito breve como também tenho uma pegada classista eu tenho que defender o interesse do deputado Zaratini e do ministro Campos que tem as suas agendas e não pode não podemos sobrecarregá-lo ministro sempre um grande prazer me ouvir me elogiar é um plenarmo e lhe agradecer pela sua atuação também é necessário em todos os eventos muito obrigado sempre um prazer estar com o senhor deputado Zaratini uma pergunta bem rápida bem objetiva bem sincera como todo líder classista teve que fazer nós podemos esperar o seu relatório para que calendário o senhor acredita que nós podemos discutir isso só no segundo semestre com a pandemia de uma maneira mais calma ou realmente o senhor percebe uma intenção de um toque de brevidade e seriedade ou urgência na tramitação desse projeto uma pergunta bem rapidazinha antes do despedido o relatório está praticamente pronto pode ter uma pequena alteração aqui ou ali sempre tem uma discussão nova algum ponto de vista que acaba mudando uma coisa ou outra mas ele está com condições de ser apresentado a qualquer momento nós vamos ter essa semana uma reunião com o presidente da câmara e eu espero que ele me defina um calendário qual é a proposição dele de quando votar evidentemente que para nós é melhor divulgar um novo relatório quando for da votação mas com certeza nós vamos ter que acabar divulgando antes já porque o ministro Mauro já deu a divulgação então não posso mais seguir eu vou pedir uma parte dentro da provocação mas olha foi com a minha autorização o ministro Mauro falou não posso falar eu falei não posso guardar segredo isso aí eu não sei mesmo eu não sei guardar eu guardo mal guardo os meus quero dizer mas nesse caso quero dizer o Vardo não acredito o relatou agora eu só dei publicidade dessa minuta de relatório autorizado por sua excelência quando me passou isso ontem pela manhã de forma que é por isso que fui autorizado mas brincadeiras à parte eu só quero mais uma vez Tereza e Sarrubo Paulo Penteado enfim Moieta todos aqui doutora Maria Cristina Barreira Viega doutora Maria Cristina Viegas Evelize Renato Mário Sarrubo eu eu sou fui jurássico do MP então eu sou de Araldo Alpozo ainda de Anel Burri lá atrás Pedrão Pedrão ainda é o decano de vocês Pedro Franco de Campos enfim e meu querido Visconti professor de dança também dentro de outras qualidades dele mas enfim Pedrão será o decano agora em junho ministro desculpe interromper ah é nasceu o decano em junho recebam sempre o carinho meu abraço os membros então membros do MP do Amazonas quando membros do MP do Amazonas sempre sempre tive relações muito próximas com os membros do MP de São Paulo e sempre estive nessa casa aí do Ministério Público dos paulistas de forma que agradeço a todos vocês pela lianesa não só no trato reitero aqui ou seja acho que temos uma interlocução excepcional no trato para o trato dessa matéria que é o deputado Zaratini ele é um homem de muita paciência já levamos sábados em videoconferências eu com assessoria dele e ele querendo lazer eu não deixei de jeito nenhum para ver se arrancava dele essa história de artigo 11 e prestou intercorrente mas ainda não desisti por completo ele sabe disso sou um pouco insistente eu não eu só sou interlocutor mesmo da comissão devo dizer isso mas aguardo ansioso essa redação aí vamos ver se é melhor que a da comissão essa redação que se tem do artigo 11 mas todos sabem todos vocês eu tenho certeza ou seja eu ainda não perdi a mania e a dever de ofício embora seja dever de ofício nós outros mas eu nunca perdi a mania de ler meus processos de forma que doutora doutora Maria Cristina Barreira por exemplo eu 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 a conheço por seus pareceres nos autos que que leio e não a conhecia pessoalmente também mas todos vocês sem exceção sabem de que não se muda cultura por lei não será a norma que vai mudar a cultura e você achar que de posse de um chicote vai educar isso também nós ultrapassamos de longa data de forma que sobretudo com a educação e instrução mas sobretudo com a posição a posição que tinha que tive durante quase 22 anos de atuação do Ministério Público foi de um Ministério Público absolutamente resolutivo resolutivo eu não consigo divisar uma atuação com um membro do Ministério porque foi não conseguia e hoje permaneço inalterado nessa posição de entender que nós podemos sim através de um trabalho profissional técnico absolutamente isento levar este país a aprimorar essa legislação mas sobretudo com as nossas atitudes no conjunto do sistema judiciário nacional mudar sim a cultura deste país que lá atrás permitiu por exemplo que nós tivéssemos no Amazonas um servidor aposentado no cargo de pianista do Palácio Rio Negro no Amazonas o Palácio não tinha piano mas este servidor foi um homem honesto seríssimo o governador que o nomeou era um sujeito absolutamente probionesto honestíssimo e teve seu ato devidamente inscrito de aposentação pelo Tribunal de Contas do Estado de forma que isso foi 1957 salvo engano 57 salvo engano mas enfim isso dá uma dimensão do que ficou para lá no passado e mas dá uma antevisão da necessidade da responsabilidade que nós todos temos eu quando eu subscrevo uma peça que lá em cima tem República Federativa do Brasil Superior Tribunal de Justiça e os senhores Estado de São Paulo Ministério Público dos Paulistas acho que isto se nós fizermos a nossa parte como é óbvio que eu estou falando com certeza nós vamos conseguir não só avançar com a legislação mas sobretudo mudar a cultura de gestão pública deste país a trazer valores maiores melhores para a gestão pública muito obrigado viu gente perdão se me delonguei tanto dá licença eu vou sair quero agradecer mais uma vez a vocês estamos à disposição até logo gostaria de agradecê-los o tempo que os senhores descansaram nós passamos aqui três horas discutindo o Brasil e tenho certeza que vamos chegar a um texto técnico e jurídico que interesse a toda a sociedade brasileira obrigado pelo tempo que nos dispensaram boa noite obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto